Solicito aos deputados e deputadas que registrem presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Então, esta reunião se destina a debater o projeto de lei número 4.631 de 2017, que dispõe sobre a produção, a comercialização de queijos artesanais de Minas Gerais e o impacto de suas alterações para os produtores dos municípios mineiros. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018, recomenda aos convidados e participantes desta audiência que evitem, em seus pronunciamentos, conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral. A presidência convida para tomar assento à mesa os seguintes convidados. Silvanei Batista dos Santos, prefeito da cidade de Porteirinha. O senhor Carlos Roberto de Castro, auditor federal agropecuário e chefe dos serviços de política agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. O senhor André Almeida Santos, fiscal agropecuário do Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, representando Cristina Fontes de Araújo, Viana, diretora-geral. Senhora Marisa Flores Fernandes Peixoto, gerente da Divisão de Programas Especiais do Departamento Técnico da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER. Neste ato, representando Glêndio Martins de Lima, presidente. Convido também para compor essa mesa o senhor Nilton César de Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porteirinha, representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais daquela região. Obrigado. 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 A presidência suspende os trabalhos por 3 minutos. Já, já retomamos. A reunião continua suspensa por mais uns alguns minutos. Nós estamos aguardando aqui só a definição da questão da transmissão da TV. Está bom? familiares de Catuti de Gleis Somar Soares secretário municipal de desenvolvimento econômico da cidade de Espinosa de Adão Custódio secretário municipal de agricultura da cidade de Porteirinha de Rosilei Ferreira presidente da associação comercial de Porteirinha já se fazem presente aqui na mesa os convidados que chegaram depois a Isabela Silva conselheiro analista de projetos de sistema da FIENG e também o senhor Gilson de Assis Salles representante de apoio da Água Indústria da Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento registramos também mais uma vez porque quando eu fiz o registro não estava sendo gravado das seguintes autoridades Valdinei Batista dos Santos vereador de Porteirinha José Aparecido Alves presidente do sindicato da agricultura familiar de Catuti Gleis Somar Soares secretário municipal de desenvolvimento econômico de Espinosa Adão Custódio secretário municipal de agricultura de Porteirinha Rosilei Ferreira representante da Associação Comercial de Porteirinha Antônio Francisco dos Santos vereador da cidade de Porteirinha e é claro eu quero agradecer aqui de forma muito especial a presença de todos os produtores e produtoras de queijo artesanal da Serra Geral de Minas Gerais dando início aos nossos trabalhos como autor do requerimento para a realização desta audiência pública eu quero aqui primeiro agradecer a presença de todos os produtores e produtoras que vieram aqui hoje quero agradecer a presença de todas as autoridades convidadas para participar aqui dessa audiência de fundamental importância para que a gente possa discutir aqui hoje o projeto de lei o projeto de lei número 4.631 de 2017 que dispõe sobre a produção a comercialização de queijos artesanais no estado de Minas Gerais e da outras providências então aqui hoje nós temos os técnicos especialistas da área de todas as secretarias do estado que cuida desse tema presente aqui também o deputado Carlos Pimenta conhecedor dos problemas do norte do estado de Minas Gerais e conhece muito bem a nossa região aqui presente também o deputado Antônio Carlos Arantes que é presidente da comissão de agricultura e pecuária aqui da Assembleia Legislativa também um especialista nesse tema então nós teremos aqui hoje um importante debate um debate esclarecedor aonde nós vamos ter a oportunidade de ouvir os produtores de discutir a tramitação desse projeto de lei e de ver também tudo aquilo que a gente possa contribuir aqui nessa casa com os parlamentares com a mudança de algum texto nessa lei que possa vir facilitar a vida dos produtores de queijo artesanal aqui do estado de Minas Gerais especialmente hoje nós estamos recebendo aqui a presença desses produtores que vem de uma região uma região que é uma das maiores produtoras de queijo de Minas Gerais que é a região da Serra Geral que compreende os municípios de Janaúba Porteirinha Pai Pedro Nova Porteirinha Espinosa Mato Verde Catuti Santo Antônio do Retiro Mamonas Monte Azul Jaiba Verdelândia está aqui o nosso secretário de agricultura de Verdelândia também aqui presente enfim são várias regiões da Serra Geral uma região que produz muito eu gostaria de convidar também para participar aqui da mesa a prefeita Darcira de Souza Pereira prefeita da cidade Assuncena então no decorrer desta audiência nós vamos abrir também para os debates a gente vai ouvir aqui as autoridades da mesa nós vamos ouvir os deputados vamos ouvir os convidados e na próxima fase da audiência nós vamos abrir para o debate para você que vem da sua comunidade do seu município também ter a oportunidade de falar de esclarecer de perguntar de tirar dúvidas é para essa a finalidade desta audiência pública eu quero aqui de forma muito especial cumprimentar o prefeito Silvanei que é uma pessoa que tem feito um trabalho diferenciado na região da Serra Geral na luta pela melhoria de condições tanto da produção como da comercialização do queijo naquela região todos aqui sabem são testemunhas do seu trabalho da sua luta da luta da prefeitura de porteirinha coordenando esse trabalho na Serra Geral por isso prefeito eu vou passar aqui aos deputados convidados mas quando abrirmos aqui para as autoridades eu gostaria que você falasse primeiro para também expor o seu ponto de vista mas antes aqui eu vou passar a palavra para as considerações iniciais ao deputado Carlos Pimenta boa tarde a todas boa tarde a todos espero que vocês tenham feito uma boa viagem saíram lá de porteirinha ontem à noite viajaram a noite toda e nós estamos aqui hoje reunidos em Belo Horizonte na nossa Assembleia de Minas na comissão para a gente discutir um dos assuntos mais importantes que nós temos daquela região eu queria cumprimentar inicialmente o deputado Paulo Guedes que é o presidente dessa comissão que prontamente acolheu a solicitação apresentando e nos dando oportunidade de discutir a regulamentação e algumas algumas normas técnicas do queijo artesanal para que a gente possa beneficiar centenas de pessoas de toda a região da Serra Geral dos 16 municípios e mais outros municípios ligados à Serra Geral para que a gente possa ter esse grande sonho que é a certificação do nosso queijo artesanal quero cumprimentar o deputado Antônio Carlos Arantes Antônio Carlos Arantes é o presidente da comissão de agropecuária e foi ele o grande responsável pela certificação do queijo da Serra da Canastra que tem um salto de qualidade muito grande eu tenho mantido contatos com Antônio Carlos e ele tem nos ajudado tem participado do debate tem mantido a sua presença já ofereceu várias vezes se for preciso e necessário ir até a cidade porteirinha para discutir com os produtores rurais é talvez uma das autoridades mais importantes que nós temos na agropecuária mineira produtor rural já foi prefeito da sua cidade deputado por cinco mandatos e é uma pessoa que tem uma experiência incrível eu acho que é muito importante para nós Antônio Arantes a sua presença aqui hoje ele saiu da sua cidade só para esta reunião ele estava em alguns eventos alguns compromissos no sul de Minas São Sebastião do Paraíso e ontem eu ligar para ele ele falou Carlos eu faço questão de estar presente porque eu quero com a minha experiência poder ajudar a região lá do norte de Minas e ele é o relator do projeto na comissão dele que vai ter algumas mudanças que ele vai explicar aqui e nós vamos acatar essas mudanças e vamos dar apoio a ele para que a gente possa alcançar o nosso objetivo quero cumprimentar o nosso prefeito Silvanei Batista uma das pessoas mais importantes uma das pessoas mais importantes que nós temos no norte de Minas prefeito do povo uma pessoa que mesmo estando adoecido ele fez questão de sair com vocês ontem no ônibus enfrentando a viagem vai voltar no ônibus hoje novamente com vocês porque ele sabe que tudo que ele fizer é pouco para poder ajudar esse esforço que vocês fizeram na região adequando as queijarias adequando a produção do leite isso é muito importante então Silvanei nosso eterno agradecimento a você presidente do SAMU que é o órgão mais importante que nós temos no norte de Minas que trata exatamente da urgência emergência do acolhimento das nossas pessoas quero cumprimentar os nossos vereadores da pessoa do vereador Neita e presente viu queria dizer o quanto é importante a Câmara Municipal estar presente hipotecando apoio hipotecando solidariedade eu acho que o papel do vereador é esse mesmo você está presente o Tonão Paraguai também quer dizer Tonão ah Tonão você atrasou um pouquinho não tirou a foto com a gente lá não mas de qualquer maneira seja bem-vindo também está aí dois vereadores que estão aí cumprindo os seus papéis isso é muito importante fico muito feliz que vocês estejam aqui e isso nos obriga cada vez mais a estar presente com vocês e trabalhar cada vez mais para a gente poder alcançar o objetivo agradecer aí a presença dos técnicos representantes do governo do estado representando o governo federal e vocês estarão assistindo aqui hoje um esforço muito grande da população do norte de Minas que se mobilizou gastou dinheiro para adequar suas instalações isso é fundamental que isso tenha ocorrido no decorrer do debate a gente vai trocando algumas ideias mas eu quero deixar muito claro que nós estamos absolutamente solidários a vocês a Assembleia de Minas vai cumprir o seu papel esse projeto Toninho Carlos nós vamos apoiá-lo nós vamos aprová-lo até o final do ano esse projeto vai estar aprovado para que a legislação a influência desse projeto possa já a partir do ano que vem já ter essa mudança de toda a legislação que nós queremos aqui e eu queria dizer que a Assembleia vai cumprir esse papel na pessoa do deputado Paulo Guedes na minha pessoa do Carlos Arantes nós vamos aí sensibilizar os outros deputados mostrar ao governo que a legislação da forma que está ela beneficia só os grandes só os grandes é só quem tem produção em larga escala é que pode produzir o queijo artesanal e o nome já fala se é queijo artesanal é um esforço de todo mundo esse projeto vai permitir o consorciamento de pequenos produtores porque não é possível um produtor produz uma quantidade de leite o outro produz o outro é o mesmo leite certificado pelo governo e não pode unir o esforço de vários produtores para produzir o nosso queijo artesanal a legislação ela tem que abranger principalmente os pequenos porque os grandes já tem toda uma cobertura jurídica de legislação e nós entendemos que o consorciamento a união de vários pequenos produtores elas são fundamentais essa união é fundamental para a gente ter uma lei democrática uma lei abrangente para várias pessoas então nós vamos até viu Ney ter a última consequência e nós vamos garantir a aprovação do nosso projeto por enquanto sejam bem vindos que Deus abençoe vocês que Deus proteja a ida de vocês lá para o norte de Minas vocês estão cumprindo um papel que vai ficar na história de Porteirinha na história dos municípios da Serra Geral vocês são pioneiros na luta pela mudança de uma legislação que vai produzir os pequenos não só da Serra Geral mas de outras regiões de Minas Gerais parabéns a vocês contem com a gente e nós vamos partir agora para o embate fazer o que for possível para que vocês possam ter o pleito de vocês garantido e atendido pela Casa pela Assembleia de Minas muito obrigado obrigado deputado Carlos Pimenta nós vamos passar a palavra agora ao prefeito de Porteirinha Silvanei Batista que foi uma das pessoas que mais brigou para que a gente pudesse realizar essa audiência pública aqui hoje é importante também que ele faça um relato de como é que foi o trabalho como é que está a organização na sequência depois nós vamos passar para o deputado Antônio Carlos Arantes mas antes eu gostaria até para você prefeito fazer uma apresentação como se encontra hoje a produção de queijo na Serra Geral de Minas boa tarde a todos e a todas primeiro agradecer sempre a Deus como de costume por mais uma oportunidade e estar aqui num assunto tão importante para a nossa região da Serra Geral agradecendo aqui inicialmente a todos os técnicos André que representa aqui o Instituto Mineiro de Agropecuário IMA o Gilson que tem acompanhado a nossa luta desde 2014 e que agora está representando o outro setor mas entende e compreende toda a nossa luta o nosso trabalho cumprimentar o Carlos que representa aqui o mapa que teve recentemente na nossa cidade porteirinha a nossa representante aqui da FIENG grande parceiro que nos ajudou desde sempre com o nosso com o nosso projeto agradecer também a representante aqui da EMATER Marisa agradecer de coração ao deputado Antônio Carlos Arantes por comparecer aqui nessa audiência e dizer que eu sou admirador do seu trabalho na Serra da Canastra que tem aí pelo menos 19 anos de luta por esse reconhecimento que nós temos aí por apenas quatro anos mas queremos deputado encurtar toda essa luta do Joãozinho e companhia da Serra Geral para que nós possamos o reconhecimento a regulamentação e comercialização do nosso produto num tempo mais ágil mas que bom que o senhor está aqui com a sua experiência com o seu trabalho aí durante todo esse tempo eu tenho certeza absoluta que depois de ter passado aí pela comissão de legislação justiça e redação agora na comissão de agricultura o senhor não medirá esforços para que esse parecer seja favorável para que em seguida a Assembleia Legislativa possa aprovar e aí sim dar tranquilidade aos nossos produtores mas antes eu gostaria de fazer um breve relato agradecendo aqui ao meu parceiro e de sempre deputado Carlos Pimenta agradecer pela pela parceria e sempre pela companhia Carlos é que o deputado tem com a nossa cidade porteirinha o norte de Minas como um todo mas a amizade o respeito e a consideração que a gente tem com o seu trabalho faz com que isso fortaleça cada vez mais e que a gente ganhe um parceiro a mais nessa luta agradecer meu amigo pessoal e presidente da comissão de assuntos municipais deputado Paulo Guedes por articular essa audiência aqui hoje e de forma muito especial aos produtores de queijo aos companheiros que vieram conosco aí de porteirinha e passando por Janaúba ontem saímos 10 da noite uma alegria total uma viagem cansativa mas a luta é essa gente eu acredito que não tem vitória sem luta e essa luta que a gente tem aí por pelo menos quatro anos nós estamos aí em uma fase mais avançada mas temos que lutar muito ainda aqui junto com o sindicato dos trabalhadores rurais representado pelo meu amigo Newton os vereadores que acompanham Antônio Francisco dos Santos Valdinei Batista é isso que faz com que a união nos fortaleça e que nós consigamos nossos objetivos deputados técnicos que aqui estão vi uma reportagem hoje eu vi essa reportagem hoje mas que eu tive conhecimento alguns dias mostrando que porteirinha hoje comentando com Gilson agora há pouco não é Gilson a cidade de porteirinha que tem apenas 38.700 habitantes tem oitavo maior maior quantidade de produtores de leite do estado ou seja tem apenas sete municípios que tem uma quantidade maior de produtores de leite do que o nosso município de porteirinha e isso para a serra geral como um todo isso traz uma movimentação na economia isso gera emprego gera renda e precisamos apenas deputados que através da legislação a gente tem aqui condições de comercializar o nosso produto de forma tranquila e que nós possamos agregar valor ao produto assim como aconteceu na serra da canastra nós fomos por várias vezes desapontados por a legislação eu acredito eu que deve acontecer mas milhares e milhares de queijos apreendidos e simplesmente enterrados no lixão o primeiro lixão que encontrava na frente e isso é o fruto de um trabalho de pais e mães de família são 450 produtores na serra geral e que não pode passar simplesmente despercebido é preciso ter uma atenção especial deputado antônio carlos arantes a imater fez agora recentemente um levantamento estrondoso que me deixou surpreso sobre a movimentação que a bacia leiteira traz para a serra geral é algo em torno de nove milhões de reais por dia que traz em torno de três bilhões de reais ao ano então com essa crise financeira que o país enfrenta com essa falta de oportunidade nós não podemos de forma alguma deixar que essa potencialidade da região da serra geral que foi substituída há um tempo atrás pela grande produção de algodão e que superou nesse momento toda a economia que movimentava na época hoje nós superamos com a produção da bacia leiteira e isso precisa agora do incentivo e do apoio dos parlamentares dessa casa para que nós possamos dar a esses produtores a oportunidade de crescer junto com suas famílias junto com as pessoas que tem interesse de entrar no mercado de trabalho e eu acredito eu que com a aprovação dessa lei que traz especificamente é o que nós queremos e nós gostaríamos mostrando que é possível a produção do queijo através do leite coletivo porque a lei que hoje está não traz especificamente essa essa transparência de que o leite possa ser produzido que não possa ser produzido pelo próprio agricultor e pelo que nós percebemos aqui pode ter pelo próprio Instituto Mineiro de Agropecuária dois entendimentos o que nós gostaríamos pedir principalmente para o nosso presidente da comissão de agricultura é que nos dê essa atenção especial para que esse projeto primeiro se parecer seja dado favoravelmente e em seguida que essa lei seja aprovada se possível for antes das eleições porque nós sabemos diante da situação a burocratização que pode acontecer pós-campanha eleitoral e esse é o nosso pedido deputado Paulo Guedes deputado Carlos Pimenta e deputado Antônio Carlos Arantes nós queremos simplesmente fazer com que a nossa região tenha condições de crescer diante do que nós temos de maior potencialidade que a bacia leiteira precisamos apenas do apoio dos nossos parlamentares para que isso aconteça não mais agradecer a todos que estão aí nos acompanhando é a transmissão feita aqui diretamente pelo facebook para nossa cidade porteirinha sabendo da nossa luta e do nosso compromisso com a nossa cidade e com a nossa região amanhã estaremos na cidade de Verdelândia secretária de agricultura e assim sucessivamente nós passaremos por todas as 15 cidades da Serra Geral levando esse trabalho que já foi iniciado há quatro anos atrás na nossa cidade e se Deus quiser nós alcançaremos o nosso objetivo principal muito obrigado boa tarde a todos obrigado prefeito Silvanei quero também aqui registrar a presença de Genildo Santos Machado secretário municipal de agricultura e meio ambiente da cidade de Verdelândia muito obrigado Genildo e agradecer também a presença do vereador Rogério de Andrade da cidade de Assuncena também aqui presente passo agora a palavra para o deputado Antônio Carlos Arantes presidente da comissão de agricultura e pecuária aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais muito obrigado Paulo Guedes cumprimentava pelo importante requerimento que é importante vocês participarem e discutirem este projeto que nós temos aí uma prioridade absoluta deputado Carlos Pimenta também grande amigo e parceiro inclusive tem me acionado por várias vezes vigilante a este projeto que no nosso entendimento é um dos projetos mais importantes que tramita nesta casa porque falar de queijo é falar de menino é falar de Minas Gerais toda mas eu queria cumprimentar também todos os convidados secretaria de agricultura ministério vocês que vieram lá do norte de Minas de Porteirinha de outra cidade de Berdelândia para participar dessa discussão tão importante em Mater que a gente tem um carinho especial também enfim todos aqui presentes Silvanei primeiro obrigado pelo requeijão ele deixou um requeijão para me agradar e que requeijão maravilhoso parabéns requeijão delicioso mas mais gente precisava comer esse requeijão para favorizar mais ainda principalmente todos os deputados mas aqui até o prefeito Silvanei quando você disse da preocupação da aprovação desse projeto espero que após o período eleitoral eu poderia ter algum reverso eu não corro esse risco não porque quando se fala de queijo apoio a água indústria apoio aos pequenos produtores aqui são 77 deputados a partir da independente partidos todos são parceiros não correria o mínimo risco de qualquer reverso contrário a este projeto determinados projetos que rodam aqui nessa casa cria-se muita discussão mas sempre muito positiva quando é nesse tipo de projeto não teria nenhum problema porque o projeto anterior que foi aprovado do que já quando eu cheguei aqui nessa casa há 11 anos atrás o Carlos primeiro falou que eu estou no quinto mandato então ele já está me elegendo dia 7 de outubro antecipadamente tomara que dê certo obrigado na realidade é 4 e na realidade nem é 4 é 3 porque o primeiro mandato eu fui suplente fiquei só 40 dias então é 3 mandatos efetivos nesses 3 mandatos quando eu assumi aqui foi uma das bandeiras nossas foi não só o agricultor porque eu sou produtor rural sou ligado sou da roça sou pequeno produtor presidente da associação de pequenos produtores por 10 anos antes de ser prefeito da minha cidade prefeito de uma cidade pequena então a nossa ligação com a agricultura familiar com o agronegócio de uma forma geral desde o pequenininho ao maior porque é o único pilar que realmente mantém o país de pé que gera emprego distribui renda desenvolvimento distribui muitas vezes renda e produto de qualidade para o povo mas menos muitas vezes para quem produz porque eu falo que o agro de uma forma geral desde o pequeno ao grande está indo uma beleza está indo bem demais mas quem produz sabe que está indo bem sabe que está capitalizado nem sempre então da porteira para fora está uma beleza mas da porteira para dentro você produz o queijo nem sempre está ganhando dinheiro você está acabando com as suas vacas cuidando dela mas nem sempre você está tendo lucro e isso é que precisa ter uma política de proteção proteção de renda porque se você tem renda gente você não fica com o dinheiro guardado lá debaixo do colchão não principalmente o pequeno produtor ele vai no supermercado ele compra ele vai na farmácia ele vai no açougue ele vai na sapataria o dinheiro roda gira na cidade a melhor forma de gerar desenvolvimento no nosso entendimento é essa democratização dos recursos é muito melhor você ter lá 100 pequenos produtores vivo do que um ou 99 morto e um ativo muito grande que vale para os estouros então essa foi a nossa preocupação e conseguimos quando eu cheguei aqui muito tempo eu tenho um deputado muito amigo meu hoje eu até falo tiro o chapéu para você ele falou assim olha esse negócio de queijo que sempre discutiu mas isso não vai para frente não dá certo esse negócio não anda você vai perder ficar trabalhando com isso aí não resolve e deu certo nosso projeto foi aprovado a partir daí não quer dizer que fui eu o deputado que criou a ideia criou o projeto fez tudo sozinho não, pelo contrário tem uma consultoria que faz um belo trabalho houve aí a Secretaria de Cultura houve o produtor a turma da canastra lá competente e a verdade é que o queijo da canastra agora foi campeão já há dois anos lá na França 700 queijos lá disputando um prêmio de qualidade ele foi o primeiro tem uma outra que foi segundo nossos queijos realmente pularam as fronteiras do Brasil e do mundo o prefeito falou uma coisa aqui sabe prefeito que uma das coisas me chamou muita atenção que eu me lembrei quando eu era eu terminei o mandato na prefeitura de Jacuí e eu fui convidado pela prefeita de São Sebastião do Paraíso passei lá era como se fosse um super secretário e lá tem uma balança do DR e logo abaixo tinha o antigo bichão hoje já tem um ateu sanitário sabe um dia Paulo Guedes o pessoal reclamou do cheiro lá no bichão eu fui lá ver eu fiquei tão triste que eu vi um caminhão assim um caminhãozinho em três quartos cheinho de queijo jogando no bicho e a polícia via escoltando achando que estava fazendo um belíssimo trabalho porque aquele queijo era ilegal era clandestino como se fosse um veneno o policial feliz daquela apreensão daquele caminhão aquilo me deu uma revolta eu que sou produtor rural levantei quantas vezes quantos anos levantando quatro horas da manhã para tirar leite sete anos já tinha minha vaquinha eu falei gente de Deus aonde nós vamos parar e aí depois aquela reportagem que o produtor o comerciante de queijo é tipo um traficante ele entra em uma estrada sai na outra para sair da balança por quê? mas por quê? por que esse queijo é ilegal? porque é uma legislação impossível de ser cumprida por que é impossível de ser cumprida? porque nós deputados quando eu digo nós que aí vem de tantos e tantos anos criou-se uma lei para favorecer a grande indústria os grandes empresários e o artesanal ele é clandestino aquele produto dele faz mal morre gente mata gente mata criança mata mulher grávida essa era a concepção mas nós fizemos aqui um trabalho modéstia à parte muito bom com o apoio de todos os deputados consultores secretário em matéria secretário de agricultura e gente que nós sempre já dá palestra e criamos um projeto que foi bom mas depois no andar da carrual percebemos que poderia ser melhor e fizemos montamos outro projeto que está tramitando e vemos também o projeto do governador então o que nós vamos fazer? puxamos aí para a comissão de agropecuária onde eu sou o relator e eu sempre tive uma tese o seguinte uma tese o seguinte quem chega aqui você entra nessa cadeira e olha você de cima para baixo está totalmente errado o negócio é o contrário vocês sabem muito mais do que nós vocês estavam na prática no dia a dia produzindo aquele queijo produzindo aquele requeijão maravilhoso não é prefeito? então nós temos não é que dar ordem de falar o que vai ser feito não nós temos é que ouvir vocês é que falar e nós formatar e fazer acontecer fazer chegar na prática vocês olha puxa vida agora melhorou e eu participei eu dei a minha contribuição então o deputado os deputados a casa quando ela ouve ela acerta mais quando ela acha que sabe tudo gente é um desastre então a nossa relatoria o deputado Carlos Pimenta vai falar o deputado vai falar o que vai ser feito eu resumo vai ser feito o que vocês mandarem logicamente que tem coisas que tem que dar aquela adaptada para facilitar a aplicação mas o deputado não vai chegar aqui e dar a ordem e o consultor da mesma forma não vai ter que fazer assim assim assado não tem que ouvir vocês saber onde está porque as vezes você olha de forma macro por cima mas os problemas muitas vezes estão nos detalhes e os detalhes muitas vezes são fáceis de ser removíveis desde que você tenha percepção e humildade para entender essa é a proposta então o prefeito na relatoria nossa lá na comissão pode ficar tranquila que ela será feita será feita em cima da necessidade de forma que seja prático para acontecer porque não adianta nada terminar a lei abre para vocês não vai resolver o que vai adiantar então esse é o nosso propósito essa é a nossa ação inclusive estão trabalhando uma vez também de miotoria aqui 22 de 1920 que não envolve só queijo envolve toda a parte da agroindústria familiar porque também já teve um projeto no passado onde nós trabalhamos na época do governador Anastasia que já facilitou porque antes para você construir uma pequena agroindústria custava-se aproximadamente 400 mil reais com 400 mil reais o produtor artesanal ele produz em pequena escala nunca vai viabilizar e aí tinha alguns babacas que ainda vinham aqui e falavam assim não, são 30 mil produtores mas tem 172 que estão legais porque os outros não podem estar porque os outros são relaxados aí nós íamos estratificar quem é que está legal aí vai ver o cara não é produtor coisa nenhuma ele era um médico ele era um dentista ele era um empresário e ele tinha um hobby de produzir queijo artesanal aí é fácil porque aqui ele não está visando lucro ele está visando satisfação pessoal agora aquele que vive do queijo artesanal como é que ele ia para o da goiabada ali das conservas como é que ele ia montar uma agroindústria de 400 mil reais avançamos e avançou-se tanto que nós podemos falar hoje que uns 60, 70 mil você já faz uma agroindústria viabilizada viabiliza-se e de forma que ela passa a legalizar aquele produto mas podemos avançar muito sabe gente então se esse Brasil está de pé é por causa é o campo que faz esse Brasil estar de pé e é do campo que nós vamos ter que fazer dar as aberturas amarras o gesso que ingesta as pessoas e que cada um de vocês que tenha aquela vontade de legalizar o seu produto a sua produção do queijo da Serra Geral e que nós tenhamos aí aquela satisfação de falar que amanhã nós contribuímos fizemos a nossa parte e nós faríamos pode contar conosco estamos aqui para isso muito obrigado muito obrigado deputado Antônio Carlos Arantes esclarecedor a sua fala isso de fundamental importância quando você coloca que a legislação vigente foi feita para apoiar a grande indústria os grandes produtores os grandes laticínios e infelizmente o nosso agricultor familiar ficou prejudicado mas graças a Deus aqui nessa casa nós estamos caminhando a cada vez mais para corrigir aperfeiçoar e a gente ter uma legislação que a gente possa favorecer o trabalho de vocês aqui então muito obrigado deputado Antônio Carlos Arantes pela sua fala e dando sequência agora vamos ouvir os nossos convidados eu passo a palavra a André Almeida Santos Dux fiscal agropecuário do Instituto Mineiro de Agropecuária IMA representando Cristina Fontes Araújo Viana diretora-geral do IMA boa tarde a todos e a todas boa tarde aqui os componentes da mesa em nome do Antônio Carlos Arantes Carlos Pimenta e o Paulo Guedes eu queria agradecer pelo convite que foi feito ao IMA e eu acho que esse convite foi feito pelo companheirismo que a gente tem pela forma como a gente trabalha de forma transparente com a casa porque o Instituto Mineiro de Agropecuária hoje ele está se sentindo completamente preocupado completamente acuado e insatisfeito em tratar qualquer assunto relacionado a produtos artesanais depois da publicação da lei federal 13680 que foi uma lei no mínimo hoje para você ter uma ideia está se discutindo nos estados a constitucionalidade da lei para quem não teve oportunidade de ler ou de ter acesso à lei é uma lei que tira o produto artesanal de produto de origem animal da agricultura e passa ele pela saúde sendo que a saúde hoje não tem normativo nenhum para trabalhar com produtos de origem agropecuária e o IMA hoje está limitado porque ele não tem a competência legal para trabalhar em cima dos produtos artesanais então hoje o produto artesanal de origem animal ele está num limbo ele não pode ser fiscalizado nem registrado nem pela saúde nem pela agricultura isso está sendo discutido juridicamente não cabe ao IMA juridicamente discutir isso está na GE vai ser discutido na forma da união para ver de que forma que isso vai ser vai ser resolvido mas de qualquer forma nós viemos aqui para estar colaborando para estar tirando as dúvidas trabalhando em relação ao projeto de lei até porque o IMA como um vinculado à Secretaria de Agricultura ajudou a provocar esse novo projeto de lei que foi numerado como 4.631 e nós participamos da primeira minuta que foi feita dessa lei que foi encaminhada para a Assembleia nós como órgão técnicos nós não recebemos todas as alterações que foram feitas na lei as últimas alterações não passaram pela gente então muitas das coisas que vocês questionarem aqui a gente tem um entendimento técnico do assunto mas eu vou falar com vocês que alguma das coisas não chegou na parte técnica e isso é muito perigoso isso é perigoso para a gente não fazer uma nova 3.680 porque na 3.680 os deputados federais que fizeram ela não consultou o Ministério da Agricultura de acordo com a nota que o Ministério soltou e não consultou a Anvisa de acordo com a nota técnica que a Anvisa soltou então quando a gente faz uma lei completamente vamos dizer de cunho político sem olhar também a parte técnica sem olhar a parte dos produtores também envolvidos a gente corre o risco de fazer uma legislação que ela não pode ser regulamentada pela inconstitucionalidade dela então eu acho que todos tem que trabalhar assim os produtores tem que ser ouvidos eles tem a parte de produção eles tem um saber da parte prática muito grande principalmente em relação àquele produto que eles estão esperando ser regulamentados para a gente poder trabalhar de uma forma coesa para ter realmente um produto legalmente regulamentado em relação ao projeto o 4631 desde 2010 eu estou no IMA trabalhei no campo com a parte de agroindústria familiar e queijo artesanal na região do cirro meu pai é da região e eu trabalhei lá há muito tempo e desde o início a gente via que com o passar dos anos com o aprimoramento tanto da técnica que os produtores estavam desenvolvendo quanto o aprimoramento de comércio a gente tinha uma necessidade de alteração dessa lei depois veio a 2549 que trouxe bastante melhoria mas ainda faltava alguma coisa e é o que a gente está pretendendo colocar dentro da lei 4631 na minuta inicial da 4681 a gente tinha até colocado mais coisas nela coisas mais claras mas aí de acordo quando passou pela assembleia o jurídico da assembleia pensou de a gente julgar isso tudo com a forma de regulamento justamente para não travar a lei então a ideia foi fazer uma lei mais abrangente uma lei que atendesse o maior número de produtos artesanais o maior número de queijos artesanais e trazer a especificidade de cada produto como forma de regulamento justamente para para não travar aquela produção porque a gente poderia colocar uma particularidade de um queijo como uma forma geral numa lei e ela traria problema na regulamentação dos outros produtos então como que é feito hoje a regulamentação de um produto hoje o único produto artesanal que a gente tem é o queijo minas artesanal o imã não é contra nenhum outro tipo de queijo artesanal pelo contrário nós sabemos a diversidade do estado de minas gerais da diversidade da produção do estado de minas gerais só que para regulamentar a gente precisa de um padrão daquele produto eu preciso de conhecer aquele produto e esse conhecimento que é o padrão de identidade que a gente fala ele vem através de pesquisa e não é o imã que faz essa pesquisa e aí mais uma vez eu me estranho de chegar aqui até como uma forma de sugestão de uma discussão dessa eu acredito que as empresas de pesquisa elas têm que estar envolvidas então a Embrapa teria que estar aqui a Ipamig teria que estar as universidades para a gente provocar eles também na necessidade do produtor para essas pesquisas para a gente regulamentar esse tipo de produto então a gente também precisa de ter a chamada da UFMG da UFJF de São João Del Rey dos IFETS justamente para provocar eles em relação à confecção ao trabalho dessas pesquisas justamente para embasar a parte técnica para a regulamentação desses produtos então essa que é a fala que eu tinha para dar ao longo do dia a gente vai discutindo e é isso aí Presidente só queria fazer uma indagação que eu acho interessante quando você fala que é importante que haja uma pesquisa para conhecer o produto para poder certificar o produto dentro dos padrões de qualidade não é isso? e que tem que ser feito através de um órgão do governo você citou várias universidades não, não necessariamente não isso que eu queria saber porque eu fiquei meio preocupado pegar uma universidade federal de Minas Gerais uma lá da UFLA não sei o que a gente fica meio doido o que acontece é até uma proposição que nós estamos colocando dentro do projeto de lei sim, sim que é uma universidade do estado de Minas Gerais o que a gente está colocando na proposta da nova lei a gente até abriu até para instituições privadas na proposta o que nós colocamos porque qualquer pesquisa ela pode ser realizada por instituição privada ou pública desde que ela seja ela passe por uma comissão porque a gente tem que avaliar toda a metodologia que foi utilizada desse trabalho para ver se aquela pesquisa realmente ela está dentro daqueles padrões técnicos aceitáveis eu estou falando seria mais fácil para nós então que o IMA nos fornecesse o nome das entidades não porque o IMA não é instituição de pesquisa não estou falando isso não estou falando que o IMA pudesse nos passar o nome das empresas que estão corretas e que estão prontas hoje não tem por exemplo hoje uma universidade particular ela pode ser demandada de fazer uma pesquisa ela pode realizar a pesquisa desde que assim que termina por isso que eu estou falando que não tem um não tem um número formal pode ser até de fora do estado entendeu pode ser privada pode ser a PUC por exemplo a Fiocruz várias outras instituições desde que eles apresentem a proposta para uma comissão e avaliada e essa comissão avaliação principalmente é feita pelos pesquisadores da EPAMIG que são os responsáveis pela pesquisa no estado o IMA é a parte técnica sanitária mas isso a gente vai discutindo ao longo da tarde dando sequência nós passamos a palavra para Marisa Flores Fernandes Peixoto gerente de visão dos programas especiais do departamento técnico da empresa de assistência técnica e expansão rural do estado de Minas Gerais EMATEC representa o presidente Glênio aqui boa tarde a todos pode encostar um pouquinho mais no microfone boa tarde um prazer estar aqui estive em Porteirinha em outubro de 2017 naquele seminário que vocês nos chamaram lá para que a gente pudesse prestar apoio para vocês então é um grande prazer revê-los aqui cumprimento os deputados tomaram a iniciativa de chamar essa discussão e convidaram os produtores os colegas da área técnica o papel da EMATE nessa questão do queijo é difícil até de falar porque se tem uma empresa que defende e está junto com o produtor na defesa do trabalho desse produtor queijeiro é a EMATER durante muitos anos acompanhando todo esse movimento citado pelo deputado Carlos Arantes nós estamos hoje vivendo no estado de Minas Gerais uma nova onda com relação aos queijos artesanais nós tivemos ali no início dos anos 2000 o florescer das regiões tradicionais produtoras Araxá Serro Canastra depois expandimos para o Cerrado Triângulo e Campo das Vertentes são as sete regiões incluindo Serra do Salitre que é um município só e estamos vendo a partir de 2014 entraram mais três regiões que não são de queijo Minas artesanal que são a região do Cabacinha no baixo de Equitinhonha o queijo do Suaçuí ali na região de Guanhães Capelinha e o queijo da Lagoa no município de Alagoa com alguns outros municípios em torno dele e este ano de 2017 nós tivemos a oportunidade de apoiar mais duas regiões que conquistaram o reconhecimento por meio de uma portaria do IMA como regiões produtoras de queijo Minas artesanal de queijo artesanal que são o queijo da Serra Geral e o queijo das Serras das Ibitipocas Serras da Ibitipocas na verdade que é aquela região de Juiz de Fora pegando um pouco do sul de Minas tem uma outra região isso aí só para contar o tanto que isso é importante dentro do estado tem uma outra região muito grande com vários municípios muito forte uma bacia leiteira muito forte muitos produtores ali na região que a gente está chamando de Mantiqueira que é exatamente a região em torno do queijo da Lagoa que é um queijo também diferente não sei se vocês conhecem mas então Porteirinha hoje aqui representa todo esse movimento dos novos queijos do estado então um momento muito importante muito especial na história dos queijos e a gente está vivendo como eu disse uma nova anda com muita gente interessada nesse movimento do queijo artesanal o artesanal ganha um espaço de muita importância não só no Brasil mas no mundo todo quanto mais se globaliza parece que mais se procura o que é o diferente o que é o especial o que é que tem a mão de quem a mão do produtor e essa identificação de quem é que produz hoje faz uma diferença muito grande e se isso é uma diferença muito grande traz também uma grande responsabilidade para os produtores e eu não tenho dúvida de que os produtores da região da Serra Geral dos municípios que estamos aqui hoje representados estão muito cientes e interessados em aprender quais são essas novas responsabilidades quais são os caminhos que vocês têm que percorrer para que o queijo de vocês seja reconhecido também como um queijo um queijo bom um queijo seguro para ser comercializado e a gente coloca aqui então trago aqui a palavra do presidente Grênio que não pôde vir a essa audiência mas me designou como uma pessoa que tem a responsabilidade de acompanhar esse assunto lá dentro do departamento técnico que é o departamento que foi responsável por fazer o estudo de caracterização do queijo da Serra Geral e do queijo das Serras da Ibitipoca e estamos também com o queijo lá da Mantiqueira para dizer para vocês que a empresa está aqui junto continua aí prestando apoio para vocês vai continuar prestando apoio para vocês nessa nova jornada que vocês terão porque o estudo de caracterização é só um passo parece muita coisa mas é um passo até pequeno diante da responsabilidade que vem daqui para frente mas dizer que nós estamos aí juntos com a liderança lá na região do prefeito Silvanei e da nossa equipe do regional de Janaúba onde concentram os municípios que estão aqui hoje e que estamos lá com as nossas portas abertas para dialogar e junto com vocês ir buscando a saída os apoios os recursos que a gente vai precisar para dar sequência nesse trabalho ok obrigado a Marisa e dando sequência agora nós vamos passar a palavra para Newton César de Oliveira presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Porteirinha boa tarde a todos e todas em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui em nome do deputado Paulo Guedes quero cumprimentar todos os deputados aqui presentes e também os que não estão presentes aqui também que fazem parte dessa casa a gente sabe da importância dessa casa aqui para o nosso estado de Minas Gerais quero parabenizar o Antônio Carlos pelo seu conhecimento pela sua ação que tem feito na região da Serra da Canasca a qual a gente já teve uma oportunidade de ir lá fazer uma visita ficamos lá praticamente uma semana Antônio e a gente trocou uma experiência de fundamental importância para o nosso município de Porteirinha e também da Serra Geral grandes pessoas que foram naquele evento que a gente foi naquela troca de experiência se encontram presentes aqui hoje nessa audiência quero parabenizar vocês por estar se organizando parabenizar por essa comissão de ter convocado nós da Serra Geral para poder estar aqui hoje na Assembleia Legislativa tratando de um assunto do interesse da Serra Geral o interesse da agricultura familiar então assim é parabenizar mesmo a Assembleia e parabenizar cada um de nós que se encontra aqui presente cada fabricante de queijo cada um de nós agricultor familiar representante dos municípios que se encontra aqui presente quero também fazer um agradecimento a EMATER pelo apoio cedido a nossa Serra Geral também e dizer para vocês companheiros da mesa que graças a Deus nós temos recebido um apoio muito grande dizer para vocês da comissão que a gente tem um apoio muito importante da IPAMIG da EMATER da Embrapa do SEBRAE do IMA da Unimontes da UFMG de todos os parceiros local e regional da Serra Geral que tem dado um apoio para a gente de fundamental importância sabe Paulo a gente sabe que você com todo o respeito a Carlos Pimenta que tem conhece de fato a realidade juntamente com Carlos tem participado conosco com a gente das audiências realizadas lá na cidade de Porteirinha incluindo a Serra Geral e dizer que nós eu coordenador geral do sindicato lá de Porteirinha representando a agricultura familiar sou um pequeno agricultor familiar e também defendo a todos os agricultores e agricultoras a todos os fabricantes e fabricantes de queijo da Serra Geral isso é uma luta muito grande nós graças a Deus Silvanês já falou números aí eu não vou voltar a questão de números mas graças a Deus a cadeia do leite é que tem dado sustentabilidade a agricultura familiar na região da Serra Geral e dizer para vocês que nós precisamos muito de capacitar esse povo nessa sala aqui dizer para a mesa que tem pessoas aqui hoje graças a Deus com bom conhecimento com boa formação a gente tem uma parceria com o Senar de fundamental importância e a gente tem levado vários cursos de formação de conhecimento de boas práticas e isso tem fazido muita diferença e nós lá do sindicato em nome estou falando do sindicato de Porteirinha mas falando pela Serra Geral a gente não vai medir esforços nenhum para poder que a gente vai à luta dizer para vocês da comissão que a gente está de portas abertas estamos prontos para poder contribuir mesmo e dizer para você Antônio Carlos que admiro muito a sua pessoa e admiro muito a pessoa de Joãozinho Joãozinho tem ido na nossa região e tem fazido palestra que graças a Deus tem transformado muito o conhecimento e a formação de cada pessoa que tem colocado em prática no dia a dia grande guerreiro admiro muito ele o conhecimento que Joãozinho tem a nível de Estado e é uma pessoa que multiplica o conhecimento que ele tem com muito amor no coração eu sei que não é diferente de vocês que estão aqui na Assembleia em nome de todos os deputados que o foco o objetivo é transmitir essa informação esse conhecimento e nós temos muita força sabe Paulo eu acho que a gente precisa de acordar mesmo e dar as mãos porque o Estado de Minas Gerais é um Estado que tem um potencial muito grande eu falo isso porque o Norte de Minas é uma região seca tem enfrentado a última seca dos sete anos aí e graças a Deus os nossos agricultores não tem abaixado a cabeça e tem enfrentado isso com um desafio muito grande então assim o Estado a região sul de Minas o Triângulo não precisa nem falar a gente sabe da produção que tem mas graças a Deus o Norte de Minas é uma região muito produtiva e com todo o respeito uma região de homens e mulheres muito trabalhadoras e que trabalha com amor e com fé e sonhando em uma agricultura diferente que a gente possa mudar esse cenário do Norte de Minas no mais eu quero agradecer a cada um de vocês agradecer a comissão e agradecer a cada um companheiro que deslocou dos seus municípios de suas casas para estar aqui presentes que estão cochilando eu também estou com sono também a gente sabe que é um desafio muito grande mas dizer para vocês que isso é uma luta é uma luta com fé com amor no coração e mais uma vez parabéns a cada um de vocês e a cada um de nós obrigado Newton turma acordou passo a palavra agora a Gilson dos Santos Salles superintendente de apoio água e indústria da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento boa tarde boa tarde a todos boa tarde a todas primeiramente eu queria cumprimentar o deputado Paulo Guedes parabenizar pelo requerimento dessa comissão a gente sabe o quanto é importante a gente discutir esse assunto do queijo artesanal no estado de Minas Gerais cumprimentar o deputado Carlos Pimenta e o deputado Antônio Carlos Arantes que a gente já tem feito muitos trabalhos em conjunto e ele tem realmente uma militância forte no assunto da água indústria e também dos queijos artesanais cumprimentar os demais colegas da mesa dos quais a gente trabalha diariamente falando sobre queijo não tem hora para conversar Carlos me liga quase que de um turno na mente quando ele não me liga eu ligo para ele então a gente tem essa relação do queijo acaba trazendo relação de amizade então cumprimento a todos aqui da mesa o André meu colega de IMA eu sou egresso do IMA então eu tenho muito respeito pela minha formação por onde eu já passei por tudo que eu já aprendi e não poderia deixar de cumprimentar aqui por último mas eu acho que eu queria fazer um destaque bem forte são de três pessoas o prefeito Silvanei a Rose e também o Toco do Requeijão que são três pessoas incansáveis aí em Porteirinha que tem trabalhado muito e eu tenho acompanhado e tenho visto e reconheço a dedicação que essas três pessoas tem para tentar fazer o queijo artesanal mesmo sabendo de muitas dificuldades o meu papel aqui é tentar esclarecer para vocês um pouco da legislação como que foi o processo de construção desse PL que está aqui e qual que é o papel da secretaria o papel da secretaria é é um trabalho mais institucional é um trabalho de organização é um trabalho de harmonizar a conversa com as três vinculadas e com as instituições externas então fazem parte como vinculada a secretaria o IMA a EMATER e a EPAMIG então o papel da secretaria de articulação e foi nesse papel que foi criado uma superintendência de apoio à agroindústria dentro dessa secretaria nos últimos quatro anos e nós temos trabalhado bastante para valorizar não só a agroindústria familiar como os produtos artesanais e o destaque o queijo artesanal mineiro nós sabemos que tem o queijo minas artesanal mas existem muitos outros queijos nós temos o queijo de cabra o de ovelha o que tem fungo o queijo da mantiqueira o queijo cabacinha o requeijão moreno e todos esses queijos precisam ter um lugar na legislação a gente sabe a gente está vivendo um momento de crise e o fortalecimento da agroindústria regional ele é um dos pilares mais importantes para a gente dar emprego e dar renda para as pessoas a gente vem com uma dificuldade o que é natural do pragmatismo do ministério que para ter um produto que não é que não existe ele precisa fazer um regulamento então essa é a função do ministério ele é o órgão que detém a proteção da saúde pública dentro do escopo federal mas nós do estado de minas gerais temos que ser um pouco mais ousados nós temos que avançar que seja para comercializar aqui dentro mas nós temos que dar oportunidade para esses produtos então o que foi feito dessa legislação nós reunimos as vinculadas reunimos os produtores e foi proposto um PL com um único objetivo de modernizar a legislação de aperfeiçoar aquilo que já vem sendo feito de maneira muito positiva essa legislação o objetivo desse PL é que ele seja amplo que ele seja uma legislação mais arenalista por quê? porque com essa quantidade de queijos que nós temos hoje e com a capacidade de novas variedades surgirem se você colocar todos esses queijos dentro de uma legislação você não tem condição de fazer isso dentro de uma lei isso então vai ser feito a proposta que seja feita nos decretos regulamentadores de cada queijo isso deixa o processo mais rápido porque cada região pode trabalhar o seu queijo buscar a sua pesquisa e aí entregar e demandar do estado esse processo então a secretaria no papel de articulação de coordenação é isso que ela tem feito é trabalhar com ima e matéria para a mig para oferecer uma legislação ou um processo de regularização mais coerente mais adequada à realidade do produtor rural além disso essa legislação tem a intenção de valorizar a tradição e aquilo que pode ser resgatado mas também permitir as inovações então isso é que está previsto nessa legislação e quem leu o PL pode ter percebido que e aí eu gostaria de assegurar para vocês que essa foi a intenção de permitir o leite coletivo por que permitir o leite coletivo nós sabemos da dificuldade de dar qualidade a esse queijo ou quando o leite é coletivo por causa da distância por ser um produto perecível pelas particularidades entretanto nós não podemos impedir que o produtor com capacidade técnica possa ter uma propriedade com uma queijaria coletiva então foi isso que foi proposto então no conceito de queijo artesanal foi sugerido a retirada de leite proveniente da propriedade de origem justamente permitindo que queijarias coletivas possam existir desde que atendendo aos parâmetros microbiológicos da legislação simples assim então isso já está foi proposto já está previsto esse foi o nosso papel nesse momento provocar agora nós precisamos ouvir vocês dar oportunidade para que vocês coloquem as sugestões e dar sequência num processo constitucional legislativo que é o papel dessa casa hoje a proposta ela está dentro da comissão de política agropecuária com o deputado Antônio Carlos Arantes e seguindo vai depois ser votado e a gente espera realmente que essa proposta quase a modernização que é necessária seja feita o mais breve possível para atendê-los mas o objetivo nosso agora é ouvir então eu me encerro a minha fala aqui me coloco à disposição para mais dúvidas e eu acho que é exatamente isso que a gente queria eu fico à disposição boa tarde a todos e mais uma vez parabéns pela mobilização eu citei o nome do toco mas na verdade é só uma representação da força desses agricultores ali da região de Porteirinha e dizer que nós da secretaria junto com as vinculadas estamos trabalhando forte e queremos a modernização do processo obrigado obrigado Gilson nós estamos abrindo faltam duas falas aqui dos convidados nós estamos abrindo as inscrições nos próximos dez minutos aqueles que quiserem se inscrever para participar do debate pode preencher ali os dados e passar para a comissão que a gente vai abrir a palavra daqui a pouquinho tá bom para o debate dando sequência nós passamos a palavra agora para Carlos Alberto de Castro auditor federal agropecuário e chefe de serviço de política agropecuária do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento no estado de Minas Gerais Carlos Roberto de Castro Roberto cumprimento aos deputados eu sei como é difícil na segunda-feira eu também trabalhei nessa casa por 12 anos estar aqui na segunda-feira defendendo essa causa então a eles meus parabéns cumprimento meus colegas técnicos e com certeza sem o IME sem a MATER e outros técnicos o queijo não chegaria onde está isso eu tenho absoluta certeza sou testemunho disso mas eu cumprimento especialmente o Silvani 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 exemplo de liderança e de gestão pública junto com todos os produtores produtores esses muitos desses eu já os conheço porque não é a primeira vez que o Silvani 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 eu só falo Silvani que o Silvani reúne o pessoal para trazer as suas angústias e pressionar de uma maneira positiva para que resolva o problema da legislação do queijo muitos deles daqui eu visitei recentemente estive nas queijarias via luta dificuldade os avanços ainda as precariedades de alguns e mais uma vez parabéns são poucas não são todos vocês são exemplo são poucas as categorias que conseguem se reunir assim e numa viagem tão longa como a que vocês fizeram olha eu fico feliz de estar aqui porque do meu lado aqui está o relator e ele diz uma coisa importantíssima que ele é relator mas ele está aqui para ouvir isso é muito importante entendeu porque eu vejo que o grande problema do queijo artesanal é a pouca audiência nós técnicos a academia o ministério da agricultura o IMIMATÉ ouvimos no passado ouvimos muito pouco o momento era aquele a única referência que nós tínhamos era o RISPOA regulamento de inspeção de produtos de origem animal porque a academia não ensina não ensina nada sobre queijo artesanal nos serviços também nós não aprendemos nada tudo que nós aprendemos foi com vocês que tem a propriedade intelectual isso que ele disse aqui é vocês é quem sabem fazer é com vocês que nós vamos aprender então nós estamos aqui nós técnicos e os legisladores também são mais animadores porque como é que eu vou interferir numa coisa que eu não sou proprietário esse queijo ele nasceu muito antes do ministério da agricultura muito antes do IMIMA muito antes do EMATÉ entendeu então a legislação tem que se adequar à realidade essa é a nossa grande dificuldade é de se adequar à realidade então uma coisa que eu acho que era de fundamento de importância e que eu acho que é a raiz de todo o problema é que todas as normas e legislações feitas por queijo artesanal se espelharam no RISPOA regulamento de inspeção de produtos de origem animal esse regulamento do qual eu já trabalhei muito entendeu eu sou auditor do Ministério da agricultura ele disciplina e faz ordenamento e a fiscalização das indústrias de laticínios é um mundo completamente diferente do mundo artesanal essa é a grande dificuldade a gente tem que ficar lutando com a gente o tempo inteiro a gente que tem um compromisso muito grande com as famílias produtoras o compromisso não é só com queijo com as famílias a gente acaba virando amigos com as famílias produtoras entendeu ainda tem dificuldade a gente tem que se monitorar a todo o tempo por isso que eu peço o senhor que nessa no trabalho da construção dessa nova legislação que não se deixe contaminar pelo RISPOA não se deixe contaminar não é a única maneira de fazer produto inocuo e com sanidade não é a única não é a única maneira tem outras maneiras também muitos tabus tem que ser quebrado muitos muitos paradigmas tem que deixar de existir graças a Deus que a gente está vendo aqui que o leite coletivo já vai poder ser permitido na nova legislação porque como que eu vou condenar um produto antes dele ser fabricado então só pode fabricar o leite de origem o leite coletivo não porque não vai ficar bom mas como deixa eu dar oportunidade vamos fazer rastreabilidade desse leite então para ver que tipo de produto que sairia entendeu então assim é muito importante eu acho que já valeu bastante só para vocês estarem aqui que eu acho que é a parte mais importante mas já valeu bastante a palavra do relator aqui entendeu ao dizer que vai ouvir e que é vocês que tem que dizer para nós como deve ser feito claro que dentro do princípio e da norma legal né e da norma legislativa pois é eu estou dizendo eu estou dizendo aqui que nós não podemos nos espelhar não rispoar mais não não podemos deixar de contaminar pelo rispoar é um outro mundo o mundo artesanal e o mundo industrial é um outro mundo o mundo da agricultura familiar e o mundo do grande agronegócio todos tem seu valor tem um valor imenso mas todo tem que ser tratado como tal o mundo artesanal é um o mundo industrial é outro e todos com compromisso com o alimento sadio porque também tem bem aquela então vocês querem alimento ruim não há outras maneiras também de fazer um bom alimento eu sei que o tempo é curto a gente precisa demais de ouvir os colegas aí mas uma outra coisa também que eu acho que é muito importante e eu vejo lá no norte de Minas Paulo deputado Paulo Guedes eu vejo lá no norte de Minas a gente trabalha com mel de lá entendeu o nível de organização deles é muito bom é forte demais a tal ponto de que hoje o órgão que você já até comandou o EDN exatamente entendeu ele está ele está sobrevivendo com emendas parlamentares quase que praticamente entendeu quase emendas parlamentares e os produtores de mel eles também sobrevivem com emendas parlamentares as casas de mel de mel desconstruídas toda logística que eles têm eles têm carros eles têm casas eles têm um entreposto maravilhoso não sei se você conheceu tudo feito com emenda parlamentar então eu queria dizer para vocês o seguinte os deputados eles têm um papel muito importante no desenvolvimento local e regional através das emendas parlamentares não deixem de solicitar aos deputados que têm compromisso com vocês e que também não têm compromisso direto que todos têm a obrigação emendas parlamentares porque só o poder público não deu conta e não dará conta entendeu nós temos a EMATER temos o IME que são órgãos fantásticos maravilhosos mas eles não dá eles só com eles não dá conta de fazer toda a assistência técnica que precisa e lá em Serra Geral precisa demais de ATER precisa demais de logística precisa de dinheiro precisa de estrutura então para tal é necessário também que vocês busquem recursos em outros locais eu vou ficando por aqui mas mais uma vez parabenizando a vocês a essa liderança que é o prefeito e aos deputados e meus colegas que mais uma vez se dispuseram a debater esse assunto nós é que agradecemos eu Carlos toda a sua dedicação a esse assunto seu apoio nós sabemos que você tem visitado de perto visto de perto a questão da produção de queijo no norte do estado não só de queijo como você falou do mel e de tantas outras cadeias a pequena agroindústria a pequena agroindústria então eu só quero aqui te agradecer em nome dessa comissão todo o empenho que você tem dado toda a sua demonstração de força e apoio a nossa agricultura familiar na nossa região então a gente agradece aí o seu apoio eu passo agora a palavra para Darcyra de Souza Pereira prefeita da cidade de Assuncena eu até peço alguém aí para trocar de lugar com ela só enquanto facilita a fala dela aí alguém que já falou prometo ser breve eu aproveito a oportunidade aqui para cumprimentar vocês parabenizando a comunidade aí de Porteirinha Norte de Minas por essa organização e dizer aqui aos deputados Paulo Guedes deputado Carlos Pimenta Antônio Carlos Arantes que vocês estão de parabéns parabéns por colocar o mandato de vocês à disposição de uma organização que é tão importante e cara para nós que é a organização da agricultura familiar eu venho do campo também sou uma agricultura familiar também produzo queijo estou procurando melhorar meu queijo para ele estar também competindo no mercado e nós estamos aí numa luta que vem de longa data nós mulheres principalmente damos tempero ao trabalho do campo e ver hoje essa organização que vocês trazem aqui no sentido de buscar valorizar a produção fixar o homem e a mulher no campo dar mais dignidade é muito importante isso eu parabenizo o trabalho de vocês que isso sirva de exemplo para as demais regiões de Minas Gerais o leste de Minas tem a fama de ser um grande produtor de leite mas uma grande produção de leite que vai para fora muitas vezes a pequena produção ali escondida não é tão valorizada é difícil nós como mães ver os nossos filhos tomando leite em pó nas escolas comendo a mussarela que vem de fora a nossa produção ela é boa estamos procurando organizar melhorar é importante que a gente faça isso que os órgãos de regulação de assistência técnica cheguem sim mais perto do produtor é importante porque sem essas novas tecnologias também teremos dificuldades em melhorar e avançar no nosso produto a legislação ela precisa falar a língua também de quem está lá no campo de quem está lá na produção porque se não deputados ela vai ficar aérea como vocês já disseram não vai retratar a realidade que a gente vive e eu digo que é um avanço todo esse trabalho mas ele precisa chegar mais em outras regiões chegar no conjunto da agricultura familiar que é a que mais precisa o grande produtor já está se organizando já está bem organizado exportando a pequena produção ela está aí ela tem que ser valorizada nossos filhos hoje estudam fazem faculdade e é com aquilo que a gente resgata lá do campo é com o nosso trabalho com o nosso eu parabenizo vocês a luta é essa mesmo a gente tem que continuar com essa força e com essa coragem parabéns aos deputados e a toda a comunidade que se organizou para chegar até aqui a gente ainda vai chegar muito mais longe muito obrigada pela oportunidade quero agradecer nossa prefeita que também é uma agricultora familiar é uma grande líder sindical dos trabalhadores rurais de sua cidade muito obrigado Vida Cera pela sua presença e participação que engrandece aqui esta reunião dando sequência eu vou passar a palavra para a Isabela Silva conselho analista de projetos do sistema FIENG e eu antes de passar aqui para a Isabela eu vou passar a presidência dos trabalhos ao deputado Carlos Fimenta só enquanto eu faço um despacho de cinco minutos no gabinete e volto tá a reunião vai dar sequência normalmente com a presidência do meu colega e já já estarei de volta passar a presidência dos trabalhos aqui para o Carlos boa tarde a todos tudo bem estou aqui representando a FIENG a gente trabalha na região com programa de competitividade industrial regional e com as pesquisas a gente percebeu que é o município de Porteirinha tinha um grande potencial de desenvolvimento regional através da produção do queijo artesanal em 2016 nós tivemos duas grandes ações com a consultoria de boas práticas de fabricação para a produção de queijo e com análise de testes fisico-químicos e microbiológicos do queijo e do leite de lá a partir de então notou-se a necessidade de continuar com a consultoria de boas práticas de produção que foram refeitas em 2017 e continuamos com os testes fisico-químicos e microbiológicos tanto do queijo quanto do leite notamos notamos um grande avanço não é, Rose? foi bem difícil foi bem árduo o trabalho mas nós vimos um avanço e tivemos desdobramentos de outras duas ações o workshop de certificação do queijo e em seguida do seminário de queijo artesanal ano passado o colega André não sei se você sabe mas nós temos duas pesquisas uma com o Unimontes outra com o FMG certo? a Unimontes encerrou em janeiro que foi a caracterização do leite usado no processo de queijo de porteirinha e em seguida nós estamos trabalhando com a orientadora desse projeto que agora faz doutorado na UFMG e ela está estudando a maturação do queijo artesanal de porteirinha a FIENG faz parte da comissão técnica que acompanha e dá apoio esse programa de certificação do queijo de porteirinha da Serra Geral que ampliou depois do desobramento da pesquisa e apoiamos também o estudo de caracterização da região junto com a EMATER então a FIENG vem trabalhando com insumos para o processo de certificação que é o pré até onde a gente chegou hoje nós estamos muito felizes com os resultados com os desdobramentos e queremos muito continuar apoiando esse projeto nós avançamos muito muito obrigada a todos muito obrigado a Isabela não é? isso Isabela muito obrigado e você nos traz aí também já uma uma boa notícia que é a pesquisa feita pelo Nimontes então eu acho que nós já estamos bem avançados aí e nós vamos ganhar algum tempo para que a gente possa fazer face às exigências que são feitas pelos órgãos reguladores muito boa notícia a presidência agradece aos convidados pelas informações prestadas e dá início aos debates essa presidência esclarece que após os questionamentos dos parlamentares será aberta a palavra aos inscritos todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone que está ali à minha direita e ao iniciar a fala o participante deverá informar seu nome e a entidade que representa quando for o caso para efeito de gravação desta reunião então tudo está sendo feito aqui nós já estamos ao vivo para toda Minas Gerais e nós estamos ao vivo naquela TV pequenininha ali para no canal YouTube para todo o Brasil então a serra geral já está aqui a TV a TV ao vivo aqui é a TV Assembleia muito bem então iniciando o debate vamos passar a palavra Mário é Mário? não aqui tem um O não é um A então é Maria da Saúde é Maria ou é Mário? Maria da Saúde que bom que é a produtora de queijo da associação Proqueijo inicialmente nós vamos marcar um tempo aí de três minutos mas se for necessário vocês podem utilizar o tempo que for necessário está bom Ana Maria? está bom boa tarde a todos boa tarde a todos meu nome é Maria da Saúde sou de Porteirinha faço parte da associação do produtor de queijo de Porteirinha sou produtora de queijo eu queria pedir a vocês deputados e as demais autoridades para que visse essa lei com bem carinho para nós porque o sonho nosso é de chegarmos a uma certificação para podermos ter o nosso queijo vendido sem tabus sem barreiras porque eu tenho 40 anos de produção e a gente produz um queijo bem aceitável mas nós não podemos vender para fora porque não tem certificação então nós só queríamos pedir a vocês que olhassem com bastante atenção com bastante carinho porque a vida nossa é bem sofrida só isso obrigada Dona Maria nós agradecemos a senhora a participação a experiência eu até conversava com o deputado Antônio Carlos Arantes para que a gente ele se dispôs na comissão de agropecuária que está analisando o projeto até para que a gente possa acelerar mais o projeto e garantir a aprovação dele ainda esse ano ele está propondo Silvanei que dentre os produtores ou quem a associação e os produtores indicar para deixar sempre um contato de vocês diretamente com a comissão então nós vamos marcar de 15 em 15 dias esse contato para que vocês possam vir sentar com os técnicos da comissão de agropecuária auxiliando o deputado Antônio Carlos Arantes para que ele possa ter as informações necessárias enfim esse contato direto aqui com a comissão eu achei interessante a proposta do Antônio Carlos nós vamos acatá-la e depois vamos entrar em contato com vocês através do prefeito através do sindicato através da associação Proquejo enfim igual o Joãozinho foi importante lá para a Serra da Canastra nós possamos ter um Joãozinho também aí da Serra Geral que possa estar tendo esse contato com a gente do que depender da gente você pode ficar tranquila nós vamos fazer o possível estão vendo aí todos os técnicos sentados aqui conosco hoje e todos estão mostrando interesse em resolver porque nós não estamos pegando uma pequena uma pequena associação uma pequena região de Minas nós estamos pegando a região que hoje é a oitava produtora do leite daquela região e a oitava produtora do queijo artesanal nós produzimos um dos melhores queijos do Brasil como é o queijo da Canastra só que o deles já tem vamos dizer assim uma identidade própria uma digital e nós queremos essa identidade própria também só pode ter certeza que o que for possível fazer eu, o Paulo Guedes a comissão toda nós estaremos empenhados para poder ajudar o mais rapidamente possível Valdinei Batista vereador da Câmara Municipal de Porteirinha Boa tarde a todos deputado Carlos Pimenta grande lutador também do Norte de Minas cumprimentar também o deputado Paulo Guedes O Ney só se identifica que é para a gravação Ney, verador de Porteirinha e também sou presidente do CMDRS o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Porteirinha também quero externar aqui a minha ansiedade que é o sentimento de todos os produtores de Porteirinha para que tão breve vota a lei certificando o queijo da nossa região Porteirinha é uma comunidade praticamente a metade é rural e a maior fonte de renda do município hoje é a produção de leitos dos derivados e a certificação vai garantir agregar valor vai garantir renda e assim como a prefeita comentou aqui vai fixar o homem do campo na roça hoje como todos sabem o êxito rural aumenta dos últimos dois anos aumenta muito e nós temos da condição e eu como representante do povo também sou preocupado com isso e da condição do homem do campo permanecer na zona rural produzindo e criando suas famílias lá quero fazer um questionamento ao longo dos anos também pude acompanhar algumas cooperativas do município como a Cristal e a Crescer inclusive as duas as duas fecharem eu acho que o que causa um entrave também é a questão do IMA a gente tem observado que o IMA dificulta essa questão da legalização do queijo queria pedir o apoio dos deputados dos órgãos competentes que possa facilitar que possa solidarizar com o homem do campo no sentido de facilitar essa certificação do queijo na nossa região o mais eu agradeço e muito obrigado a todos nós agradecemos a sua presença aqui juntamente com o donão paraguaio representando a câmara municipal e essa parceria é muito importante porque o vereador está sempre ali presente você que se expõe você oferece o seu endereço o seu trabalho para que as pessoas possam procurá-lo e você levar para frente como o IMA foi citado eu não quero acreditar que o IMA seja um dificultador de ações dessa natureza porque o Instituto Mineiro de Agropecuária a função dele é obviamente exelar pela saúde pecuária isso é muito importante mas em nenhum momento nós queremos acreditar e até por questão de defesa mesmo eu vou passar a palavra para o IMA para que possa esclarecer porque eu acho que o IMA tem que ser parceiro nós estamos vivendo aí um momento tão difícil na economia brasileira um momento em que a economia se recupera o Silvaner disse aqui claramente a cadeia produtiva do leite do queijo da nossa região ela gera uma riqueza de nove milhões de reais por dia se você levar tudo isso em consideração a produção a venda o transporte a revenda o consumo então é toda uma cadeia produtiva e como você disse é a principal riqueza nossa lá da região nós não temos indústria não temos fábrica o Silvaner está lutando ali há muito tempo por um pequeno distrito industrial e nós vamos ter esse distrito industrial se Deus quiser as empresas que nós tínhamos fechar as portas em virtude da crise e vocês estão resistindo acho que isso é muito importante nós temos aqui é que render as nossas homenagens agradecer o esforço que vocês fazem e ter parceiro companheiro essa ideia do IMA é importante que o próprio IMA tire essa ideia tem gente que fala que o técnico do IMA está ali para poder ferrar para poder fazer isso fazer aquilo e não pode ser dessa maneira tem que ser parceiro tem que ser duro mesmo nas exigências mas ao mesmo tempo tem que facilitar para que as pessoas possam se adequar às exigências eu lembro aí quando o Ministério Público chegou lá algum tempo atrás não é Silvanei criou-se uma um verdadeiro pavor o promotor está querendo fechar as queijarias aquele negócio todo e houve uma reação do prefeito da Câmara Municipal e principalmente dos produtores vocês entenderam de que é chegado a hora dos produtores terem uma posição e vocês tomarem essa posição então vamos com a palavra nossa presidente do IMA e pelo amor de Deus tira essa má imagem do IMA principalmente da nossa região em resposta ao Ney que citou o IMA a todos os produtores eu quero deixar claro para você que o IMA também a gente tem a limitação legal como eu falei para a gente na andamento em todo o processo a gente precisa das pesquisas para a gente regulamentar uma identidade do produto hoje o único queijo que tem regulamentado que o IMA trabalha ele de forma de registro é o queijo minas artesanal a 2549 ela já trouxe uma alteração porque antes os queijos minas artesanais eles eram exclusivos das micro-regiões então hoje hoje não desde a publicação das leis anteriores quando você tem o queijo minas artesanal sendo produzido fora da micro-região legalmente ele já pode ser registrado e foi até isso que eu falei teve um vereador que foi lá no IMA conversar com a gente eu até passei para ele essa ideia porque ele falou assim a gente precisa da caracterização do meu queijo minas artesanal porque os produtores precisam de comercializar o que eu falei com ele é o seguinte você não precisa de ficar preso à caracterização já que o seu queijo é queijo minas artesanal que era o caso que ele estava passando para a gente você já pode produzir e há muito tempo entendeu e muito fato ilustra isso que o Carlos está aqui e a Marisa está aqui não deixa a gente mentir o IMA hoje ele tem um convênio com o Ministério da Agricultura em relação a fomento nós estamos rodando todo infelizmente esse convênio por exigências do convênio ele abrange só as sete micro-regiões produtoras do queijo minas artesanal não por culpa nossa do IMA mas foi como foi desenhado o convênio e nós estamos rodando com a Emater nós estamos rodando com o Ministério da Agricultura todas as regiões justamente para esclarecer essa parte legal essa parte de regulamento dos produtores para desmitificar um pouco essa questão do IMA dificulta a dificuldade que vocês estão vendo do IMA regularizar o seu produto é a mesma que nós temos de regularizar o seu produto se ele não for um queijo minas artesanal entendeu? tudo bem Marcos Antônio produtor de queijo da Associação Proqueijo Marcos só mais um minutinho já vamos pedir para ficar aqui pertinho da gente a dona Clemência Aparecida também da Proqueijo poderia sentar aqui perto do Marcos com a palavra Marcos Antônio por favor boa tarde a todos o que eu tenho para fazer uma demanda é o seguinte somos um pessoal que já vem lutando há bastante tempo em questão de quatro anos em busca da legalização mas temos produtores aqui que são praticamente uma vida então assim em termos de legalização são quatro anos mas em termos de trabalho em termos de produção são histórias né então assim não só o reconhecimento desse nosso trabalho mas também de toda uma história de toda uma produção que vem há muito tempo então o que a gente pede é um olhar mais especial né um olhar que seja uma lei aonde que é adequa as maneiras as boas práticas um bom produto mas também uma coisa que seja trabalhando em parceria inclusive foi citado o IMA e acho que devemos ter o IMA sim ajudando né ali na parceria porque são todos os órgãos que estão ajudando e acho que não é o momento da gente abrir mão de nenhum dos órgãos então toda parceria que vem para ajudar e para somar é bem-vinda né e no mais é agradecer ao deputado que falou que vai estar dando essa brecha essa facilitação para a gente e aos outros também aos outros deputados também que está nessa nessa luta aí dizer que estamos aqui também para abraçar essa causa e lutar junto e aos outros parceiros ao prefeito Silvanei que tomou essa esse primeiro passo aí junto com a gente a Rose né e agradecer a todos que teve a confiança e a força para chegar até aqui no mais muito obrigado 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 Marcos dando sequência a nossa audiência nós passamos antes de passar a palavra para o próximo eu quero registrar aqui a presença do prefeito da cidade de Pintópolis Leilopes muito obrigado pela presença também do ex-prefeito da cidade de Pintópolis meu amigo Carlão também presente aqui na nossa audiência e eu passo agora a palavra para a Clemência Aparecida e já peço para aproximar Ailton Cardoso boa tarde meu nome é Clemência mas pode me chamar de Cida eu moro em Porteirinha na comunidade de Paciência e já faz parte da associação dos produtores de queijo e sou produtora do queijo já há 17 anos e em primeiro lugar vou agradecer o nosso prefeito porque é um esforço muito grande que ele vem dando para nós e para a Rose também muito obrigado e no norte de Minas tem 560 queijarias é uma renda de 25 mil por dia então mais do que nunca nós precisamos estar aí com o nosso produto reconhecido e graças a Deus com os os seus esforços eu tenho certeza que nós vamos ganhar essa causa e desde já muito obrigado obrigado Cida com a palavra Ailton Cardoso e peço para preparar Gilson Correia Boa tarde a todos gente em nome do secretário de agricultura de Jaiba e secretário do CMDRS presidente do CMDRS de Jaiba também Cássio Dias eu cumprimento toda a mesa e todo o público do auditório aqui gente em primeiro lugar eu quero parabenizar Silvanei por ele ser o capitão de uma equipe de 16 jogadores que roda essa equipe chama equipe do Serra Geral e em nome dele eu estou falando em nome de todos os torcedores que torcem por ele e torcem por essa equipe dos 16 e quero falar com você Silvanei que com 16 jogadores você nunca vai perder e a torcida está aqui para te apoiar viu e quero parabenizar também os deputados a qual já votei em dois aí o Paulo Guedes e o doutor Carlos Pimenta se Deus quiser vai fazer uma visita para nós lá e a gente vai estar ajudando também o grande objetivo do Serra Geral é a legalização do queijo artesanal da Serra Geral viu gente eu não tenho muito o que falar porque eu não estou preparado para falar mas assim o que nós mais pedimos eu sou representante de 14 associação de assentamentos lá no município de Jaíba e esses assentamentos dentro do nosso município são as famílias que mais sofrem porque assentamentos às vezes é até meio discriminado por ter algumas invasões e aí por causa das invasões os assentamentos que é legalizado fica meio discriminado até dos grandes produtores lá e assim eu quero falar para vocês que vamos defender todo mundo lá vai pegar projeto de pronafiar todo mundo vai ter sua vaquinha e para nós ter essa vaca produzir o leite nós precisamos da legalização do queijo do Serra Geral para a gente estar comercializando o queijo também e o mais muito obrigado para todos Obrigado Ailton produtor da nossa querida cidade de Jaiba quero passar a palavra agora para o Gilson Correia produtor de queijo da cidade de Espinosa Boa tarde a todos eu só queria confirmar o que todos os amigos já falaram e pedir para que os nossos amigos deputados e todas as autoridades presentes todos os representantes para que nos ajude nesse desempenho da aprovação desse projeto de lei para que ele se torne a lei porque assim a gente possa trabalhar tranquilo porque é muito difícil a gente trabalhar durante a semana e quando chegar no final de semana na hora de se contabilizar o seu lucro você não poder ter certeza porque aquele queijo que você manda para fora você não sabe se você vai receber ele por quê? porque ele é ilegal e depois que for aprovado essa lei a gente tem certeza que aí a gente vai poder mandar o nosso produto confiante que vai receber e vai poder contar com o lucro do sustento da nossa família porque a gente sobrevive é desse produto porque é a única coisa que está dando um resultado favorável na nossa região sou de espinosa e estou aqui para fazer esse pedido a todos os deputados e todas as autoridades presentes é só isso que eu tinha a dizer e muito obrigado muito obrigado seu Gilson muito importante a sua fala muito esclarecedora aproveitar mandar um abraço para o povo de espinosa ao prefeito Milton Barbosa e a todos que estão aqui presentes passo a palavra agora para Rosilei Ferreira agente de desenvolvimento local de Porteirinha e na sequência Eliette Gomes boa tarde a todos meu nome é Rosilei sou agente de desenvolvimento da cidade de Porteirinha tenho acompanhado todo o trabalho da associação dos produtores de queijo desde 2014 qual nós estamos nessa luta e como vocês podem observar o nível de organização toda vez que a gente trouxe para a gente um desafio um chamado prontamente a gente disse sim e por que isso? porque nossos produtores querem nossos produtores querem entrar no contexto onde que nosso produto tenha valor onde que eles tenham reconhecimento e mais do que isso onde que eles possam continuar produzindo sem saber que o produto deles vão ser barrados a gente sabe o Gilson colocou aí muito bem o Carlos conheceu de perto agora a nossa realidade o desafio é grande mas o que eu quero dizer que eu queria até também entender com o Ima como é que a gente pode hoje que oficialmente nós somos a oitava região caracterizada do Estado como produtora de queijo artesanal como que nós podemos entrar nessa questão do fomento uma vez que nós tivemos um grande desafio lá com o Ima regional eles entrou inicialmente no projeto como educador sanitário porque uma vez a legislação ainda não nos contemplava ainda não nos contempla pela forma que produzimos porque nós temos o queijo artesanal nós não temos o queijo Minas artesanal uma vez que não é comum da nossa região o pingo a maturação e a questão do leite ser proveniente da própria fazenda porém tem alguns produtores aqui inclusive se faz presente que já estão dispostos como hoje nossa região é caracterizada já estão dispostos que já tem o leite próprio aí para o queijo Minas artesanal já tem produtores aqui que disseram sim viram hoje uma experiência muito positiva no mercado viu que tem mercado viu que tem valor agregado e tem produtores aqui que estão dispostos a isso e queria saber como é que faz para a nossa região Serra Geral entrar nessa parte do fomento porque estão precisando disso como Silvanei explanou muito bem os números aqui nós temos hoje só em Porteirinha mais de duas mil propriedades que trabalham com bovinicultura de leite imagina se só a prefeitura tem pernas e a equipe de assistência técnica da Amaté tem pernas para dar assistência a esses produtores infelizmente não tem então nós precisamos sim de Ilso do Ceapa precisamos do IMA nós precisamos do MAPA nós precisamos dos nossos deputados colocar emendas parlamentares que incentivem na questão de pesquisa que incentiva o nosso produtor na parte de capacitação então é uma soma de forças precisamos que a FIENG no qual eu agradeço muito Isabela por tudo que vocês fizeram por ter apostado no escuro na nossa região investiram lá quase 200 mil reais até o ano passado com pesquisa no qual quero colocar aqui para o IMA André que a pesquisa já demonstra com quanto tempo que é ideal a maturação do nosso queijo foi feita a pesquisa com análise biológica com 7 com 9 com 10 com 12 com 20 com 30 dias hoje a gente já tem um resultado feito pela UFMG qual que é o tempo ideal de maturação do queijo da Serra Geral alguns passos tem avançado precisamos de muito porque a gente precisa atingir todos esses nossos produtores a gente precisa inserir ele no contexto e é por meio de capacitação por meio de orientação que muitas das vezes falta só informação e só a prefeitura não tem perna para fazer isso só a associação dos produtores de queijo não tem perna para fazer isso precisamos de todos vocês e quero fazer aqui também um pedido muito especial a Carlos Antônio Carlos Arantes conheci sua história quando a gente esteve em Serra da Canastra falaram muito bem de você lá na época eu fiquei com muito desejo de conhecê-lo estou tendo oportunidade de conhecê-lo hoje e quero dizer que assim como Serra da Canastra tem um total potencial Serra Geral não é diferente são mais de 230 mil pessoas que residem naquela região e que mais de 50% dependem exclusivamente da renda do queijo então o que nós temos que pedir eu concordo plenamente com o que Gilson colocou aqui para agilizar esse processo para ele não ser tão moroso coloque a lei para frente a lei hoje que está lá tramitando que é 4631 2017 ela já abre para o leite coletivo que é a realidade de 90% dos nossos produtores porém o que vai facilitar aí é o que aí dependemos muito também do IMA que é a questão da regulamentação porque aí nosso queijo vai precisar de um regulamento específico porque como foi feita a caracterização né Marisa lá identificou qual que é a cultura nossa de produzir que é o uso da água quente para fazer a dissoragem que a maturação na verdade é um meia cura uns é meia cura então tem toda uma característica específica da nossa região então queria muito pedir um minuto para concluir eu queria muito pedir aí a Antônio Carlos Arantes essa atenção especial a Serra Geral você como presidente da comissão a colocar para frente precisamos agilizar o nosso processo porque está vendo todo esse pessoal aqui que representa mais de 400 produtores da Serra Geral estão todos ansiosos para sair da ilegalidade da clandestinidade e colocar seu produto no mercado que realmente vai valorizá-los muito obrigada obrigado 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 Rosilei muito obrigado pela sua participação é porque nós temos que encerrar essa audiência às 17 então temos 21 minutos ainda então eu passo agora a palavra para Eliette Gomes da Associação Agroquejo boa tarde a todos eu sou produtora de queijos eu também vou para São Paulo uma vez por mês para vender meu queijo lá em São Paulo e também estou nessa luta só que tem um pequeno detalhe eu compro leite então eu só queria saber se essa legislação vai também adequar a mim e aos meus companheiros então eu queria só assim quando for fazer essa lei não esquecer de nós que compramos leite que nós não temos condições de ter a nossa própria vaca por enquanto então era só isso muito obrigada a todos obrigado obrigado Eliette nossos técnicos que vão responder sua pergunta daqui a pouco tá bom quero agradecer aqui o secretário de agricultura de Jaiba pela presença Cássio Hélio Dias mandar um abraço lá seu pai nosso vice-prefeito da cidade de Jaiba amigo Arnaldo Dias passo agora a palavra para o Gilson de Assis que é superintendente de apoio de Agroendústria da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e Abastecimento Gilson você tem algumas perguntas para responder e também na sua fala já faça as considerações finais então tem dois e três minutos senhor presidente eu queria te pedir a gente se eu pudesse fazer já rapidamente dois e três minutos pode sim porque chegou um tanto de prefeito lá no meu gabinete e eu tenho que viajar então vou ter que atender claro porque parece que eles ainda tem um outro compromisso então gente só para viu Rosivei quando saiu a discussão aqui da Serra Geral o nosso amigo Carlos Pimenta me assinou e eu falei deputado dá os rumos que eu estou à disposição entendeu então não tem assim você não falou desta forma mas ninguém está segurando o projeto não nós estamos esperando é isso é vocês se organizarem e trazerem para nós uma proposta porque senão de repente a gente vota passa o relatório para frente chega no plenário e é votado porque é um projeto que os 77 deputados são favoráveis não tem ninguém contra todo mundo quer ajudar e de repente chega um negócio pelas metades e que não seja o ideal então você pode ficar tranquilo se a semana que vem por exemplo sair essa proposta já formatada direitinho tranquilo não tem problema agora logicamente se você faz a coisa talvez um pouquinho mais com calma fique à vontade eu estou aqui para colocar aquilo que for a proposta que vier da base porque é da base que nós vamos acertar mais eu fico tranquilo quanto a isso paro minha campanha venho para cá não tem problema nenhum porque esse é o meu papel leite coletivo é um dos avanços porque você é especializado em fazer queijo o outro é especializado em fazer leite entendeu então e a junção de ambos vai fazer o produto então pode ficar tranquilo que nisso aí será contemplado a FIENG bancando pesquisa parabéns a gente já sabia mas é bom ressaltar porque o estado e quando eu falo estado estou falando de pimentel não sabe gente estou falando historicamente o dinheiro que vai para pesquisa é minúsculo e chega na hora é um corporativismo o último que é visto é o que mais precisa que é o setor agropecuário que faz a diferença aí é pesquisa para tudo quanto é em crinca até para contratar antropólogo para dimensionar áreas de que vão embora sei lá nas beiras dos rios São Francisco coisas que eu não sou contra um local que realmente era que vão embora e virar não estou falando é os relatórios falsificados que tem tido com dinheiro de pesquisa que poderia estar no queijo então tem sido a nossa briga e tem um projeto de meio de minha autoria aqui para colocar dez vezes mais o dinheiro da pesquisa para o agro quando se fala dez vezes mais muito vai ser dinheiro demais vai ser não é tão pequenininho é tão pequenininho hoje o orçamento da agricultura no geral dá 0,66 do orçamento geral óbvio que é o tamanho da disparidade e desse 0,66 um vai para a pesquisa geral e aí desse do geralzão chega nada nessa então gente só para para concluir eu eu acho que o Temer tem erros aos montes e não é nem um santo não mas no governo dele agora e até foi criticado aqui pelo não fugiu o nome pelo André que essa lei que ele fez agora é uma merda é tipo assim é impraticável primeiro tem os presidentes que só defendem a indústria aí ele faz uma que libera geral para o produtor aí ela é ruim ô gente eu acho que ele fez uma grande ação precisa ser consertado os detalhes mas que a lei dele ela é para o pequeno ela é e é diferenciada e realmente ela avançou demais da conta está sendo criticada pelos técnicos eu não concordo eu acho que ela tem defeitos mas ela pode melhorar muito e ele avançou e avançou em direção aos pequenos só que o pessoal da área técnica eles acham que para fazer o melhor requeijão igual vocês fazem lá ela acha que tem que ter um papel dessa dessa grossura uma lei para falar como você tem que fazer gente não é a melhor lei que se faz o melhor produto e não é da pior lei que você tem o pior produto o melhor produto é aquela pessoa que alguém ainda comentou aqui da educação do produtor da conscientização porque você não se faz um queijo um requeijão de qualidade se você tem uma vaga que você não vacina que você não tem sanidade que a água é muito ruim na hora de fazer a operação do leite você não vai ter um queijo de qualidade não vai ter um produto de qualidade se você está fazendo ali eu fazia o queijo com a minha avó e ela falava assim para de conversar senão você fica cuspindo o queijo se tivesse gripado não podia nem passar na porta gente isso há 50 anos atrás ela sabia o que estava fazendo então você ter produto de qualidade não é uma lei dessa grossura que fala tudo quanto é tchim 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 lei de qualidade no meu entendimento ela para ela ser praticada ela tem que ter técnica tem que ter orientação tem que ter conhecimento e aí começa com a sanidade do animal com as boas práticas e aí precisa ter investimentos e aí a FAENG faz um belíssimo trabalho através do SENAR a FAENG tem sido muito importante aí matéria e vai por aí em diante então minha gente nós temos que investir nos dois viés na conscientização mas também aproveitar essa lei federal e será tema de discussão nossa aqui esse ano ainda para que ela não seja jogada no lixo porque ela foi muito importante e precisamos fazer as equações dessa lei federal que é a 13680 e a nossa também do Cunho da Serra Geral virar uma realidade e chegar na ponta com a qualidade para que vocês possam tirar um melhor proveito eu agradeço a todos vocês contem comigo aqui vocês mandam e eu obedeço tá bom? muito obrigado muito obrigado deputado Antônio Carlos Arante eu passo agora para as considerações finais eu vou ser um pouco rígido na questão do tempo peço a pessoa para no máximo dois, três minutos em virtude do tempo aqui passo a palavra para Gilson de Assis superintendente de apoio do IMA bom pessoal só para esclarecer algumas coisas porque eu acredito que tem coisas que você já está resolvido para vocês tá? a lei como a gente disse a gente sabe que ela é importante tem um processo que ela vai caminhando e em breve ela terá a lei publicada agora o queijo que não é regulamentado ainda gente ele vai precisar de pesquisa é natural essas pesquisas e ela pode ser feita por qualquer universidade tá a lei 19476 da agroindústria familiar permite isso a única coisa que até para poder acelerar foi isso que a secretaria suas vinculadas propuseram para que novas variedades de queijo de produtos possam ter tá então a lei 19476 ela permite que qualquer instituição faça entretanto precisa passar pelo menos um processo de validação isso é para quê é para poder dar mais agilidade agora com relação a queijo minas artesanal que fique claro eu estive em porteirinha mais de uma vez diversos anos seguidos e o queijo minas artesanal foi permitido pela lei 19492 que eu acho que é de autoria do Antônio Carlos Arantes que o queijo minas artesanal pode ser produzido em qualquer lugar essa lei já está vigorando desde 2011 desde que produza com coalho leite cru bingo e sem processo térmico sei que parte desse queijo não é o de vocês mas parte é então cabe a vocês só produzir esse queijo da melhor maneira possível atender os parâmetros microbiológicos mas já pode vender então isso tem que ficar claro o queijo minas artesanal com leite cru coalho e bingo já pode ser produzido e maturado tá certo gente é só deixar isso claro porque tem um pleito de vocês que vai ser atendido mas outros produtores não preciso esperar tá então é isso que eu queria deixar de mensagem para vocês a educação é fundamental e eu apoio muito o trabalho de vocês desde que eu estava no IMA quando eu estava na educação sanitária e eu mais uma vez eu parabenizo e nós não estamos falando aqui de produtor nós estamos falando de família e família tem que ser valorizada tá um bom retorno para vocês obrigado Gilson quero aqui registrar e agradecer a presença de Danilo Veloso prefeito da cidade de São João da Ponte também nos honrando aqui com a sua presença muito obrigado Danilo então passo agora para as considerações finais para André Almeida fiscal agropecuário não André é isso mesmo né fiscal agropecuário do IMA isso mesmo para finalizar aqui eu gostei muito quando o Antônio Carlos falou em educação e quando esqueci seu nome o Nilton também falou em capacitação eu sou fiscal agropecuário médico veterinário de formação tenho mestrado na área de alimentos e não acredito que as estruturas mais complexas estão relacionadas com os melhores produtos nem as estruturas mais simples estão relacionadas aos melhores produtos eu acredito em boas práticas de fabricação para a gente ter boas práticas de fabricação e no caso do queijo artesanal boas práticas de ordem a gente tem que ter capacitação nós fizemos um levantamento e eu apresentei isso no primeiro no Simpósio Internacional do Queijo em Belo Horizonte 85% das queijarias cadastradas e registradas no Instituto Mineiro de Agropecuário como Queijo Minas Artesanal não aplicam boas práticas agropecuárias e nem boas práticas de fabricação 85% 100% dos produtores foram treinados na questão de boas práticas agropecuárias e boas práticas de fabricação e aí o repórter fala do Antônio Carlos nós precisamos de capacitação nós precisamos de educação e de boas práticas para minimizar risco e produzir um produto minimamente aceitável sanitariamente se nós temos 85% dos produtores que não aplicam boas práticas de fabricação e nem boas práticas de ordem você já deve imaginar que o produto uma hora ou outra sanitariamente não vai estar apto ao consumo e esse é um papel do IMA fazer esse tipo de fiscalização não só para proteger a saúde do consumidor como proteger também aquele produtor que está correndo atrás que está fazendo tudo para o produto dele ser valorizado o tempo nosso é curtíssimo não vai dar tempo de eu responder todas as perguntas mas principalmente a fala da Rosa eu gostei muito da fala dela eu me prontifico Rosa provavelmente você deve ir embora hoje não deve ficar aí amanhã porque senão você poderia estar lá no IMA eu te recebo lá amanhã ou então se não for amanhã a data que você quiser você liga lá e a gente marca uma agenda para te responder todas essas outras questões até de convênio por que a micro região não entrou e por que ela não pode entrar nós temos um impedimento não é do IMA é da escala federal é da esfera federal para isso se fosse para o IMA pelo nosso entendimento todos os queijos artesanais entrariam no convênio mas nós tivemos uma certa limitação então se você quiser ir lá com algum representante não dá para receber todos porque o IMA é pequeno mas vocês assumem os representantes liga para a gente que a gente combina e a gente passa todos esses detalhes para quem quiser entender e ouvir muito obrigado pela participação de todos bom retorno para vocês que Deus acompanhe até a próxima obrigado André passo agora para as considerações finais a Carlos Roberto representante do Ministério da Agricultura serei breve eu só quero levantar atenção aqui de vocês com relação a regulamentação nós temos duas etapas a lei que com certeza vai ser aprovada esse ano ainda mas depois tem o processo de regulamentação é bom que vocês se articulem para esse processo de regulamentação discutam bastante com o IMA porque não é um processo tão fácil porque a gente aqui não pode me dar ilusão aprova a lei e depois não regulamentou não pode ser aplicado então é muito importante que você seja atento à regulamentação obrigado Roberto Roberto Carlos Carlos Roberto Carlos Roberto Roberto Carlos estou trocando toda hora aqui famoso é assim mesmo tudo bom aproveitar viu Carlos para te agradecer mais uma vez eu tenho acompanhado o seu trabalho o prefeito Silvanei todos aqui tem elogiado então quero agradecer também aqui a todos os técnicos do IMA da Secretaria de Agricultura da EMATER da FIENG a todos que tem colaborado com essa luta aqui pela pela nossa caracterização do queijo e também pelas adaptações que nós temos que fazer na legislação que é o que nós estamos discutindo aqui hoje então para as suas considerações finais eu passo a palavra ao prefeito Silvanei Batista parabéns a todos que participaram nas falas e que veio diretamente com a presença agradecendo aqui todos os órgãos técnicos que compareceram não quero mencionar novamente de coração aqui Paulo obrigado pela articulação através da comissão de assuntos municipais também meu parceiro Carlos Pimenta deputado estadual e o que nós pudemos perceber aqui diante da fala também do deputado Antônio Carlos Arantes que é responsável pela comissão agora que vai dar o parecer ele espera que nós passemos para ele o mais rápido possível algo que realmente vai atender aos nossos anseios então o que eu peço aqui principalmente ao Carlos do Mapa ao André aqui do IMA o próprio Gilson dentro dos conhecimentos técnicos é que nos ajude num período curto de tempo talvez dentro de uma semana é a passar realmente os dados dentro da inclusão do artigo que possa realmente contemplar os produtores da Serra Geral acredito que nós por mais que tenhamos aqui os produtores que tem essa experiência direto na prática mas nós precisamos colocar isso no papel e que venha realmente nos beneficiar e o que nós pedimos é isso essa ajuda para que nós possamos incluir nessa lei no mais rápido possível que nós vamos solicitar e Antônio Carlos Arantes deu essa abertura para que essa lei seja aprovada antes das eleições esse é o nosso desejo e eu tenho certeza que a regulamentação é apenas mais uma etapa Carlos que nós vamos vencer porque se até agora todos os obstáculos a união fez a diferença nós vamos continuar unidos para que nós saiamos aí vencedores dessa grande luta muito obrigado a todos que Deus nos abençoe obrigado Paulo obrigado Carlos todos os participantes nós é que agradecemos o prefeito Silvanei pela luta eu sei que foram várias reuniões várias etapas e a prefeitura de Porteirinha teve um papel fundamental no trabalho e nessa organização e você e toda a sua equipe secretários e os nossos agricultores também que estão fazendo sua parte que estão se qualificando que estão fazendo investimentos em suas propriedades enfim todos vocês estão de parabéns eu passo agora a palavra ao deputado Carlos Pimenta para suas considerações finais Sr. Presidente só para manifestar meu contentamento com o desenholar dessa audiência é o mínimo que nós podíamos fazer é estar aqui presente presente é agradecer o esforço de cada um de vocês reconhecer esse esforço dizer que nada na vida é impossível quando você tem um objetivo quando você corre atrás desse objetivo nós estamos aqui assistindo o que há de mais legítimo que é vocês ter o reconhecimento do produto que vocês sabem fazer eu recebi lá o requeijão o requeijão lá maravilhoso o queijo aquele queijo então é isso aí a qualidade é o mesmo da Serra Geral eu discutia hoje com o Silvanei o queijo por exemplo produzido em outros países que tem preço agregado que o queijo hoje passou a ser um produto gourmet que você come nos melhores restaurantes você toma é com vinho você toma você come na alimentação normal você produz você fornece a merenda escolar e você se produz o melhor queijo você sabe fazer o queijo e quer apenas que o produto de vocês seja reconhecido já tiramos aqui um pouquinho essa essa máscara aí ou pelo menos esse esse mau nome que o Iman tinha que chegou perto da gente e mostrou que é possível fazer eu acho que não é esse o papel dos órgãos reguladores é de fiscalizar é de fiscalizar porque também ninguém quer comprar um produto que não tem qualidade e você sabe fazer o produto com qualidade tivemos uma festa aí né Silvanei maravilhosa lá o prefeito com todo esforço mesmo com toda dificuldade que está tendo aí as prefeituras muita coisa muito dinheiro para receber do governo do estado hoje mesmo tem 600 prefeitos que estão reunidos cobrando do governador o recurso da saúde o recurso do transporte escolar o recurso disso o recurso daquilo e Silvanei permaneceu firme aqui com vocês mostrando que é tão importante o assunto de vocês como qualquer outro assunto relacionado com a comunidade então eu queria dizer que nós vamos fazer o esforço não sei Silvanei se nós vamos ter condições de poder votar esse projeto antes das eleições eu estarei aqui o Paulo estará aqui se for preciso colocá-lo amanhã mesmo nós temos uma audiência uma reunião com o presidente da casa vamos ver com o Antônio Carlos se ele libera esse projeto o mais rápido possível e vamos tentar colocá-lo mas uma coisa eu garanto a vocês nós vamos usar de toda a força que nós temos tanto o Paulo Guedes quanto eu para que esse ano esse projeto seja votado mesmo porque votando antes das eleições ou votando até 31 de dezembro a vigência da lei só pode ser para o ano que vem ela não entra em vigência imediatamente se você votar em janeiro de 2018 ele só pode ser colocada a vigência dele os efeitos da lei em 2019 tanto faz de 1º de janeiro como 31 de dezembro e a lei é dessa forma e tem que ser dessa maneira e tem que ser obedecida então olha o esforço de vocês não será em vão vocês fizeram a parte de vocês vocês adequaram vocês tiveram que arranjar o dinheiro que investir nas queijarias eu conheço aí várias queijarias que tiveram que trocar e azulejar a parede que tiveram que trocar o piso trocar o telhado que tiveram que ter novos equipamentos vocês investiram é um investimento como qualquer outro faz agora cabe a nós fazemos a nossa parte e cabe aos órgãos fiscalizadores e controladores entenderem de que vocês não estão tratando de uma regiãozinha qualquer não é a região de uma cidade tal que tem o queijo daquilo não vocês estão tratando de uma região produtora mesmo com toda a dificuldade que nós temos lá com a falta de água com a seca com tudo nós somos a oitava região produtora de leite de Minas Gerais muito maior do que o sul de Minas que tem chuva abundante muito maior do que outras regiões é o esforço que esse pessoal que faz Carlos porque é o ganha-pão que eles têm é por isso mesmo Paulo já vou encerrar é por isso mesmo é que nós temos que ter toda a boa vontade dos órgãos do governo federal e do governo do estado voltem para casa com Deus que Deus acompanhe a viagem de vocês Silvanei vai eu só não vou com vocês hoje porque eu tenho que estar aqui amanhã na comissão de saúde tratando de assuntos muito importantes eu sou o presidente da comissão de saúde mas podem ter aqui a certeza da parceria parceria do Paulo Guedes esse bravo companheiro guerreiro lutador e a minha parceria como deputado já de vários mandatos que eu quero usar toda a experiência que eu tenho para que até o ano que vem se Deus quiser nós possamos ter lá o certificado do queijo artesanal da Serra Geral e que vai fazer sucesso com toda a certeza e com a graça de Deus muito obrigado a vocês obrigado deputado Carlos Pimenta todo mundo falou aqui do queijo do requeijão eu também ganhei um mas eu eu comi do de Carlos Pimenta que eu fui no gabinete dele hoje ele guardou o dele lá e foi comer o meu lá no gabinete eu levei o meu para o gabinete mas o prefeito de São João da Ponte comeu com os outros prefeitos lá quando eu cheguei lá agora não tinha mais nada Danilo e os prefeitos me deixaram portanto eu estou me sentindo no direito de requerer mais um viu Silvanê se estiver aí eu quero aqui dizer para vocês em rápidas palavras também em virtude do tempo e do horário todos nós sabemos em qualquer área que tudo que é feito de forma artesanal é feito com mais carinho é feito com mais dedicação a melhor cachaça do mundo não é a 51 é a cachaça artesanal do norte de Minas da região de Salinas da região de Januário da região do norte do estado o melhor doce é o caseiro o melhor frango é o caipira não é o que vem das grandes produções de granja enfim e o melhor queijo o melhor requeijão sem dúvida é o artesanal então é a carne de giros eu estou vendo o prefeito de São João da Ponte aqui e também nós temos o melhor gado o nosso o nosso rebanho é um rebanho que é o que menos adoece no país porque nós temos sol o ano inteiro esse dia mesmo fui visitar o empreendimento não é de agricultura familiar não mas eu fiquei impressionado que é uma fazenda lá em São João da Ponte onde eles estão criando 100 mil cabeças de boi confinado no meio assim do nada assim porque é um lugar que não tem água de repente a água brota de poças artesianas e aí o cara falou assim Paulo aqui é o melhor lugar do mundo para criar boi porque aqui o boi não adoece né se o boi não adoece a vaca não adoece é óbvio que o nosso leite é de mais qualidade se o nosso leite é de mais qualidade nós vamos ter produtos também de ótima qualidade então é por isso que essa audiência aqui tem esse propósito de da gente unificar né essa legislação para apoiar vocês para a gente poder fazer dessa região tirar essa ideia de que o norte de Minas é uma região carente muito pelo contrário nós somos carentes de investimento nós somos carentes às vezes do papel do estado né porque às vezes criam essa ideia de que nós somos da área mineira da Sudene que a gente tem incentivo da Sudene mas os incentivos da Sudene ficam nos estados do nordeste e as benéficas de Minas ficam só nas Minas e às vezes não vai para os gerais é por isso que essa audiência aqui é importante para a gente poder unificar também esse pensamento de defesa da região e aí eu quero aqui viu Silvanei parabenizar você toda a iniciativa dos produtores das nossas associações dos nossos sindicatos de trabalhadores né dos nossos secretários de agricultura da região que tem se mobilizado estou vendo muitos aqui quero agradecer a presença de todos agradecer aos órgãos aqui tanto do governo federal quanto do governo federal aqui estadual aqui representados eu sei que tem uma sensibilidade a presença e a fala de todos aqui ficou claro que todos estão sensíveis em ajudar em tudo naquilo que for possível então eu quero agradecer parabenizar a iniciativa de todos e já respondendo que o prefeito Silvanei me fez um pedido aqui no pé de ouvido de uma emenda para o entreposto e também os recursos para continuar as pesquisas então das emendas nossas desse ano Silvanei que a gente vai colocar para 2019 nós vamos colocar uma parcela exclusivamente dedicada ao projeto de vocês está certo e quero já aqui agradecer a presença de todos os convidados das autoridades dos nossos produtores das nossas lideranças sempre chegando mais autoridades aqui estou vendo ali o secretário de saúde de porteirinha meu amigo Jaime Paulo ex-vice-prefeito e agora nosso secretário de saúde nosso técnico da EMATER o Franklin também que trabalhou muito nesse projeto enfim a todos vocês eu quero agradecer aqui pela presença pela participação agradecer ao deputado Carlos Pimenta que esteve aqui com a gente desde o início teve até mais tempo do que eu que eu dei uma saídinha ele segurou a onda aqui então muito obrigado a todos mesmo e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina até a próxima reunião